Na área de secagem, vem com o caminhão, joga em cima e leva lá para a distribuidora. Você compra e quer construir algo. Para construir algo, tem que desconstruir em outro lugar. Sabe o seu carro de alumínio? Precisa amachar bauxita e achar bauxita no fundo da terra. Tem uma volumetria hoje de bauxita na terra de 8,3% de todo o volume total da terra, de peso. Bauxita é transformado em alumínio, você conhece. Então, o seu carro, na hora que alguém foi construir, ele teve que desconstruir de baixo. Ah, para vir para cá, você queimou o petróleo, não queimou? Teve que desconstruir, tirar o petróleo de algum lugar. Então, todo o processo de edificação, isso é mentalidade de prosperidade. Todo o processo de edificação tem que desconstruir alguma coisa. Então, você vai escrever assim, sempre você vai escrever isso. Para construir, preciso desconstruir. Não constrói sem desconstruir. Então, tem um mato virgem lá na sua terra. Você tira a licença. Essa questão do desmate, tem como fazer isso através de licença. E você tem que deixar a reserva legal. Só que você tem que desmatar, ou seja, desconstruir aquele matagal, para fazer aquilo virar uma lavoura. Então, você quer fazer uma lavoura? Tem que des-ma-tar. Tem gente que é do meio ambiente, chora de ouvir eu falar isso. E aí, eu faço uma pergunta para essa pessoa. Se você não aceitasse de forma nenhum desmatamento, o Brasil ia ser uma selva. Então, você mora hoje em um lugar que foi desmatado. Esse processo tem que ser responsável e tudo. Mas você tem que entender sempre. Toda vez que eu for construir, eu vou fazer o quê? Desconstruir. Então, você fala assim comigo, eu quero ficar rico. Todo mundo fala, eu quero ficar rico. Fala. O que você vai? O que você vai desconstruir? Aí, você tem que responder agora. Começa? Se para construir uma casa, eu preciso de mexer no fundo de um rio. Eu preciso mexer no fundo de um rio. Se para colocar petróleo, eu tenho que mexer debaixo de rocha. Puxando petróleo. Tudo que eu vou construir, eu preciso de desconstruir. Para ficar rico, é uma questão de construção de mentalidade. O que eu tenho que desconstruir para atravessar essa desconstrução, para o lado da construção? A escassez. Você tem que tirar matérias-primas de algum lugar. Por exemplo, uma palestra dessa. Vocês chegaram aqui. Vocês vieram no ambiente, e nesse ambiente, o que vocês querem fazer? Vocês querem construir algo. Nós vamos tirar esse algo de algum lugar, para ter espaço. Porque você tem uma mentalidade errada. Vou dar um exemplo. Você quer ter uma mentalidade de prosperidade. Você tem que anotar assim, ó. Estabilidade não existe. O que significa isso? Uma mente estável não busca prosperidade. Porque a prosperidade, ela é exponencial, ela é insuportável, ela é inevitável. E aí a estabilidade quer o quê? Alcançar um patamar e ficar lá. Só que não tem como você ficar lá. Eu lembro uma vez, que eu estava em segundo lugar na corrida. E o mais interessante de tudo, é que eu larguei em último. E eu vi aqueles caras pilotando, e eu só pus algo no meu coração. Larguei em último. Antes da primeira curva. A curva do S do Sena. Antes da primeira curva, eu já pulei para quinto. De décimo sexto, eu pulei para quinto. E aí o meu vizinho, que mora, tipo, 50 metros da minha casa, no meu condomínio. A gente tinha uma rixazinha, a gente pilota no mesmo nível. Meu vizinho viu eu ultrapassando ele. Ele sabia que eu era o último. Ele ficou doido. O que esse papo está fazendo aqui? Ele foi e tocou na minha traseira. E eu rodei. Aí o que aconteceu? Eu fiquei virado ao contrário. Todos os carros passaram de volta. E aí eu fui e liguei o carro. O carro desligou. Eu fui atrás deles e todo mundo sumiu. Aí naquela hora, veio duas coisas na minha cabeça. Ou eu vou virar um guepardo e vou caçar esses ratos. Eles sabem que eu chamo eles disso. Só dentro da pista de corrida. Quando a gente para a corrida, todo mundo tem nome. Eu chamo eles de lambari também, porque isso é um processo de desconstrução para gastar energia com uma coisa que vai dar resultado. Então, eu larguei. E o último, cheguei em quinto, só na primeira curva. Sou muito doido na pilotagem. Aí um toque, me tira da pista. Todo mundo passa. Tem gente que fala, não, eu vou para o pit stop. Eu vou para o boxe. Vou acabar a corrida com isso. Eu não. O coach ficou no rádio assim, Marçal, responde. O que aconteceu, Marçal? Eu falei, eu só vou falar no rádio quando eu achar o último colocado. O penúltimo, né? O último era eu de novo. Por causa da rodada. Eu fui uma volta. Duas voltas. Não via ninguém. Três voltas. E ele falava assim no rádio. Eu sei que você está me ouvindo e não quer responder. Você foi o mais rápido dessa volta. Aí eu, vai! E ficava gritando. Vou pegar todo mundo. Corre lambari. Corre lambari. Corre, quer que tubarão? No meu carro está escrito, o tubarão vai te pegar. Esse é um metamodelo que eu criei para ficar pensando nisso o tempo inteiro. Quatro voltas e aí ele falou, eu não sei o que aconteceu com você. Você nunca pilotou nesse nível. E eu não respondi. Eu falei na minha cabeça, eu só vou responder. Eu vou desconstruir tudo o que aconteceu. De ter largado em último, de ter rodado, de ter desligado o carro. Que é um atraso. Aí eu comecei a passar um por um dos carros. Lá vai eu. Passando o décimo quinto, de novo. Décimo quarto. Décimo terceiro. Décimo segundo. Décimo primeiro, décimo nono, oitavo, sétimo, sexto. E ninguém acreditava no que estava acontecendo. Nem eu. Eu virou um bicho. Eu só queria pegar os lambari. Eu cheguei em segundo nessa corrida. Todo mundo falou, esse carro dele está mexido. Isso aí não sei o que. E eu ria, porque o que estava mexido era meu cérebro. Eu larguei em último. Cheguei em quinto. Na primeira curva. Batei em mim. Voltei para o último. O carro desligou. Eu fiquei quatro ou cinco voltas para pegar o penúltimo. Mas eu pus algo no meu coração. Eu vou construir. Eu tenho uma mentalidade de vencedor. Esse povo é só uns lambari. Eu vou pegar eles. E foi um por um. Até chegar no finalzinho da corrida. Se tivesse mais duas voltas, eu tinha ganhado a corrida. Que mentalidade é essa? De não importar de ter saído em último. De não rodar. E de não desistir. E eu foquei tanto que eu não quis conversar com o meu coach no rádio. Eu falei, eu vou cumprir e vou... Tem outra coisa que a gente faz. É pensar no movimento de uma bailarina enquanto você dirige. Porque cada frenada errada é meio segundo. Então você tem que desenhar. A gente pensa em artistas como o Pablo Picasso desenhando. Bailarina com movimento suave. É assim que pilota. É com a ponta do dedo aqui. Você segura assim no volante. Segurou aqui, apertou o nervo. Você não dá conta de pilotar meia hora. Peso. O carro fica pesado. Dói o peito. Dói as costas. Você encosta aqui. Aí assim. Quanto menos vira, mais eficiente é a pilotagem. Por que eu estou contando isso para você? Porque isso só é possível se você tiver coragem de desconstruir rápido. Ter um código muito pesado para configurar o seu cérebro, que é o desapego. Não é novidade para ninguém, porque eu falo disso todo dia, praticamente. Desapega da derrota. Desapega do carro ter estragado. Desapega do toque. Porque tem gente que fica, o fulano que bateu em mim. Aí você tinha que ver, faltando uma volta eu encontro o cara. Ele era o terceiro colocado. Eu encontro o cara. E ultrapassa ele. Eu falo, mas de novo você está sendo ultrapassado? Aí virou a maior zoação. Só que se eu ficasse pensando na justiça, se os caras vão tirar pontos, se vai me devolver não sei o que, eu falei, eu vou pilotar. Essa é uma mentalidade de quem é vencedor. Qual que é a mentalidade de prosperidade? A pessoa tem que saber que ela é vencedora. Não é sobre a posição do pódio, é sobre dar o seu melhor até o último milímetro da corrida. A vida é uma corrida. Seu corpo é um carro. Você é o piloto. E você tem que lembrar disso o tempo inteiro. Essa é uma questão de mentalidade. Eu adoro ouvir uma pessoa falar assim, o que vale é competir. Aí a pessoa fala, mas o que tem a ver? Ela não tem mentalidade de campeã, de vencedor. Ela tem mentalidade de competição. Ela só quer participar. Você já viu pessoas, tipo, você já deve ter falado isso. Não, o que vale é participar. Eu não quero participar. O que vale para mim é aprender. Aprender tanto que não tem como eu ficar de fora daquilo que é meu. Só que tem pessoas que falam, não, o meu negócio é só participar. Outra coisa de mentalidade de quem não é vencedor é assim, não, eu visto a cabeça da empresa. Eu estou aqui para somar. Eu já sei que não é vencedor. Ele é aglutinador. Você tem que... Aí eu colocaria. Eu vestia a cabeça da empresa, foi para multiplicar. Pá, blé, é só uma besteira de palavras. Sabe o que é o problema? É que as palavras, elas vão determinar o resultado que você tem. Então uma coisa chocante da mentalidade de quem é vencedor, é que tem gente que ora usando o nome de Jesus, não acontece nada. E tem ateu que quando chama Jesus, funciona. Porque o ateu, ele não fala do jeito nenhum. Mas se ele falar, é porque ele acredita tanto no que ele está falando, que o negócio vai acontecer. Agora quem tem negatividade várias vezes na mente, por causa da questão da mentalidade, ele ora tanto e nada acontece, ele acredita que o nome não funciona. Aí o problema está no nome ou está na cabeça da pessoa. No resultado que essa pessoa construiu. Então essa mentalidade, né, de prosperidade, é uma mentalidade de rompimento. Eu colocaria a hashtag, rompimento. Vocês que estão chegando aí, sejam todos bem-vindos, escreva assim, ó. Eu sou vencedor. Tem gente até agora perguntando cadê o papo no YouTube, os outros que estão no YouTube escrevam assim, ó. Aperta F5. Tem gente escrevendo que não está achando. Depois de você escrever isso aí, você vai colocar a hashtag. Rompimento. O que é o romper da semente? É quando a semente fala, eu abro mão para ser semente. Olha só o que é a desconstrução. A semente, quando ela nasce, quando ela vem com a potência, dentro do fruto, geralmente, você pega ela e fala, você quer ser uma semente a vida inteira? A semente que decide ser semente a vida inteira, não vai romper nunca. Por exemplo, você que decide ser um escravo a vida inteira, não vai prosperar nunca. Vai depender sempre dos outros. Se eu não desconstruir a semente, escute isso aqui, por isso que é grave. Se eu não desconstruir o que eu sou como semente, eu não posso explodir. Se eu amar demais o meu status, eu não consigo virar uma árvore. Tem caroço de manga que se você der uma jaqueta, um óculos e uma guitarra, ele acha, é só pentear o cabelo para trás. Eu sou um astro de rock and roll. E aí você fala, só que você é maior que isso. Você pergunta, por exemplo, para esse caroço, o que você é? Ele fala, caroço. Você nunca foi um caroço. Desde a fundação do mundo, você era o quê? Uma mangueira. Mas vai convencer um caroço que aquilo é uma mangueira. Vai convencer um caroço que aquilo é um pé de manga. Vai, põe o espelho na frente. Aí o que é a mentalidade de derrotar do caroço? Não, eu sou a minha fase. O que é a mentalidade próspera? Você vai escrever assim, eu não sou a fase que eu vivo. Aí alguém fala, mas se a vida for boa igual a sua, Pablo. Eu continuo falando, eu não sou essa fase, eu ainda estou em treinamento, isso aqui é só um teste. Isso que eu estou vivendo, isso aqui é a mentalidade de quem é vencedor. Isso que eu estou vivendo não é nem a sombra do que há de vir. Eu falo isso todo dia. Geralmente alguém pergunta, mas como que é chegar nisso aí? Isso aí o quê? Isso não é nem a sombra daquilo que há de vir. Isso não é falsa modéstia não. Eu não me contento com isso aqui não, moço. Eu sei que o senhor está me treinando para o próximo nível, sempre para o próximo nível. Quem tem mentalidade de vencedor, nunca bate no peito orgulhoso, olha aqui o que eu conquistei. Mas isso aí é só uma fase. Vamos todo mundo falar com a boquinha, fala assim, eu não sou a minha fase. Só de você ter essa compreensão, você já começou a abrir sua mente, sua mente é de vencedor. Porque se a fase estiver boa, você até quer virar aquilo, para não sair daquilo. Mas aquilo é só a sombra do que há de vir. Só que se estiver ruim, as pessoas também aceitam, porque é tanto tempo nessa ruindade, nessa fase horrível, que a pessoa se convence de que ela é aquilo. Eu não consigo pagar minhas contas. Quanto tempo? Um ano. Eu sou mal pagador. Para de falar isso. Você não é derrotado não. Você está derrotado. Principalmente porque você fica reforçando esse padrão. Essa palavra aí que muita gente critica, que é mindset, que está escrito ali. Mind. Vou cortar aqui. Sete. Isso aqui é mente. Isso aqui é configuração. O que é no português, então? Com FI GU RA SÃO MENTAL Compre um carro novinho agora, americano. Compre um Corvette. Você compra um Corvette, ele vem com 500 cavalos. Vem com limitador de potência. Vem tudo arrumadinho. Na hora que vocês estiverem indo embora, na hora que vocês estiverem saindo, eu vou sair junto com vocês. Eu vou passar com um Corvette ali, vocês vão ouvir só o barulho dele. Ele é um Corvette desbloqueado. Próspero. Por que que eu estou avisando vocês? Vocês podem aguardar. Quem tiver problema com cardíaco, tampa o ouvido. Porque é uma bomba nuclear funcionando. Ele foi remapeado, destravado, o trem é um terror. Por quê? Porque nós mexemos na configuração dele. Então, só o escapamento, que era mais tranquilo, a gente abriu o tamanho do diâmetro, trocou, colocou fibra de carbono, papapá, você vai ver o que é aquilo. Você que não gosta de barulho, vai embora antes de acabar a palestra. Você não ouvir. Porque se até os carros, tem como você mexer no painel de comando, trocar o chip deles, para eles ganharem potência, força e velocidade, torque, o ser humano é muito maior que isso. Porque tudo que foi criado é a cópia do que é o ser humano de verdade. Então, o carro, ele vem com um bloqueio, ele não chega na velocidade máxima. O torque dele é reduzido, aí a gente consegue mexer em tudo. Quando a gente abre a boca do escapamento, só para você entender, no carro, aí eu vou explicar como é que é no ser humano. Quando você abre a boca do escapamento, sai mais pressão, ele não retém a pressão. Então, o carro fica mais potente. Se eu for lá no filtro de ar, e no filtro eu tirar o filtro, o carro ganha potência. Então, se eu ficar tirando as travinhas que tem no carro, o carro fica mais robusto. Aí vai ganhando um monte de cavalagem. Como é que é no cérebro? Do mesmo jeito. Você tem um monte de filtro que diminui a potência. Você não pode ser ousado, faz barulho demais. Um dia o meu vizinho brigou comigo. E esse vizinho é gente boa, ele assiste as lives agora. Um beijo, vizinho. Eu sei que você está aí. E aí eu tive um código um dia. Eu lembro quando eu liguei a Ferrari a primeira vez, ficou todo mundo muito puto na minha rua. Porque é muito barulhento. Aí o que eu fazia? Eu jamais ligava essa Ferrari antes das oito da manhã para não acordar ninguém. Sempre fui muito gentil e vou continuar. E aí um dia, chegou outro carro lá em casa, eu ligava, esse povo ficava doido. Só que esse Corvette dá problema cardíaco. Quando você liga, dá uma explosão para depois falar que é um carro. Aí você pensa que tem um acidente, depois volta ao normal. E aí um dia eu pensei, por que eu vou ficar com culpa de ligar esses carros aqui dentro da minha própria casa? Aí veio um código no meu coração assim, a prosperidade faz barulho, as pessoas vão ter que acostumar. E aí quando você cresce, o seu resultado é igual o buraco do escapamento. vai sair um barulho e vão reclamar. É lindo de ver. Então vai ter que acostumar. Vai fazer barulho. Você não consegue esconder um negócio barulhento. Você não consegue esconder a potência que tem dentro dessa cabeça sua. E as pessoas vão ver. Aí eu te pergunto, você vai querer esconder? Toda vez que eu ligo um carro, eu tenho quatro crianças, sai cada um numa janela louco. Papai, onde você vai? Eu vou sair de moto. O que eu faço? Eu nem ligo. Eu ando com ela empurrando até lá fora. Eu vou andando. Aí um dia assim, eu pareço aquele cara que vai jogar, vai beber, vai fazer doideira, sabe? Porque eu meio que saio escondido por causa do barulho mesmo, para não sair criança atrás e tal. Aí eu vou saindo. Aí um dia eu fui montar na moto, eu olho, a Carol estava assim na janela. Eu senti, mano, essa é a vida de quem quer sair escondido. Não, era só para não ouvir o barulho da Harley, que aí eles vêm tudo atrás. Você vai notar uma coisa assim, a prosperidade faz barulho, vai chamar a atenção de todo mundo. Só que, Pablo, eu não gosto de chamar a atenção, então não seja próspero. Porque a pobreza não chama a atenção de ninguém. Você pode ver o mendigo, o mendigo está lá no chão, todo mundo passa e nem olha. O povo olha. Mas passa num grande carro, você vê se não para, todo mundo olha. Todo mundo olha. Um dia eu parei numa cancela, num supermercado, um menino veio pedir esmola. Aí o Lorenzo e o Benjamin estavam do meu lado, e eu falei assim, ó, presta atenção no que vai acontecer aqui, para vocês entenderem o que é a força desse carro, dessa história que esse carro carrega. Aí os meninos vêm, tio, você pode dar uma esmola? Eu falei, eu tenho uma proposta para você. Eu posso, falei de jeito, eu posso te dar 50 reais de esmola. Ou eu dou uma afundada no acelerador para você ouvir o ronco da Ferrari. Aí os meninos estavam juntos, olhou um para o outro, e falou, pode ficar com 50 reais, acelera essa Ferrari aí. Aí o Lorenzo e o Benjamin, mas como que eles não pegaram o dinheiro? Eu falei, porque o dinheiro deles, eles não conseguem chegar em lugar nenhum para alguém fazer isso por eles. Tem um ronco aí, alguém falou, mano, não é possível você fazer isso. Eu fiz. E foi interessante ver eles fazendo aquilo. Eles abriram mão de ganhar 50 reais, para ouvir o ronco do negócio. Aquilo me marcou, porque se eu estivesse do lado deles, eles não queriam nem saber de ronco de Ferrari. Eu ia querer os 50 reais. Rapaz, ronco de Ferrari, eu peço para alguém colocar no YouTube, e porra, e eu ouço. Mas ali eles estavam falando assim, ó, esse ronco, ele é verdadeiro, e ele foi orquestrado por mim, eu que estou patrocinando, pode bater o pé aí. Ele foi dentro do estacionamento, do subsolo, eu... É tão forte, que o menino que queria pedir a esmola, ele abriu mão da esmola. Sabe o que significa isso? Existem sonhos no coração das pessoas. Só que a distância do seu sonho, para aquilo que você quer, é a configuração da cabeça que você tem. Tem gente rancoroso demais, tem gente aqui que quebrou a empresa, tem gente que fez isso, tem gente que fez aquilo, e vai desconfigurando. Tem gente que parou de ser ousado. Levanta a mão aqui, quem deixou um pouco de ser ousado? Levanta a mão. Tem que reconfigurar. Porque aí você para com essa ousadia, e na hora que fala, vamos investir, você fala, não, investir não, eu tenho que deixar essa reserva aqui. E essa reserva tem que ficar aqui, porque naquela vez que deu errado, foi ruim demais. Aí você vai perdendo a ousadia, e o seu painel de comando vai reconfigurando, e você vai perdendo a potência. Quem aqui de verdade, quando aconteceu a pandemia, você ficou mal assim, acabou com os seus negócios, levanta a mão. O que você tem que fazer? Você vai ficar chorando desse negócio, ou vai falar, o que eu deveria ter feito antes da pandemia, para na pandemia não ter acontecido isso? Vou te falar. Se meu único negócio fosse dar treinamento, eu tinha quebrado na pandemia. Por quê? Porque fecharam todos os lugares, não podia dar treinamento. Só que me perguntaram, Marçal, você não tem todas as saídas? O que você faria? Me perguntaram, na época da pandemia, eu falei, está proibido fazer evento? Eu ia trabalhar mais vezes, e eu iria fazer treinamento nas casas, que as casas podem abrir normal, está todo mundo lá dentro, e eu ia dar treinamento, ao invés de ser para 100, ia dar para 10, ia dar em 10 casos. Olha a conta. Você não vai dar palestra para 100 pessoas, no ambiente, aí não proibiu, no Brasil inteiro, de fazer o treinamento? Sim. Então, eu vou vender o treinamento, e vou aplicar na casa da pessoa, para cada 10 pessoas, na casa. fazia em 10 pessoas por casa, e eu iria ter que trabalhar, pôr mais energia, para chegar até a décima casa, para dar 100 pessoas. Só que alguém fala, pois é, só que vai dar trabalho demais, mas vai dar muito menos, do que você que quebrou. Porque ficou esperando, alguém falar, que dia que você podia fazer. Só que, como a minha renda não era só disso, porque que eu percebi, as pessoas vão ficar em casa, então nós temos que investir, naquilo que eles dão conta de usar em casa. Foi onde a gente explodiu, absurdamente, com o negócio de venda online. As vendas online explodiram, de qualquer tipo de produto. E aí tinha gente falando, não, eu quebrei por causa da pandemia. Não, foi sua falta de sensibilidade, com o mundo digital. Por quê? Porque a Amazon, ela entrou, no primeiro mês da pandemia, contratou 100 mil pessoas. Porque não estava conseguindo, entregar os produtos. Então eles tiveram, no primeiro mês, 100 mil funcionários a mais, a Amazon. Eu não falei mil não, nem 10 mil, eu falei 100 mil pessoas, nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles viram, ixi, isso é uma grande oportunidade. Quem tem uma mentalidade, ou uma configuração de riqueza, o que que a pessoa percebe? No caos tem como ganhar muito mais. Dava dó de ver as pessoas, torcendo para o Lula ganhar. De qual setor? Do setor financeiro. Só que você sente pena ou dó, porque você está do lado de fora, você não entende, que quem é ruim com conta, é melhor para quem investe. O país aumenta o risco. O mercado financeiro, só, deixa eu te falar, o Lula nem assumiu. A Bolsa de Valores, perdeu 100 bilhões de reais. Deixa eu explicar para você, o que que é isso? A Bolsa, desde o dia 30 de outubro, perdeu 100 bilhões. Pergunta para os investidores, quem está achando ruim? Quando a Bolsa perde 100 bilhões, quem que perde de verdade? Quem não é profissional no investimento. Aí começa a despencar as ações. Quem é desesperado, começa a vender. Quem entende de investimento, começa a sorrir. Porque ele não tira o dinheiro, ele faz é aumentar o dinheiro na baixa. Aí ele põe mais dinheiro, aí daqui uma semana, o Lula para com as besteiras que ele está falando, e os investidores profissionais começam a rir. Esse aqui, que tirou o dinheiro na descida, não tem nem coragem de pôr na subida, e aí a pessoa não tirou e aumentou. Ele recuperou tudinho, às vezes consegue dobrar o capital. Perdemos 100 bilhões, sim, de valor de mercado, a Bolsa de Valores, só que vai passar desses 100 bilhões em poucos dias. Por que a vida é desse jeito? Mentalidade de quem é rico, ele tem paciência. Eu anotaria isso, ele tem que ter paciência. E aí a pessoa que é impaciente, ela não pode ser chamada de investidora. Por quê? Porque tem coisa que você planta, leva dois anos para voltar. Se eu não me engano, o arroz é dois anos. A maçã é cinco anos. A jabuticaba tem vários tipos, mas você vai pegar uma das boas, aí é 15 anos para dar retorno. Você vai pegar o mogno. Mogno, 25 anos. Você vai pegar a seringueira, 40 anos. Se eu estiver errado, aí alguém me corrija. Mas é que quando você percebe, tem alguma coisa errada. Falta paciência. Você não tem mentalidade de paciência. Essa mentalidade próspera, você precisa ser paciente. Senão você não vai aprender, senão você não vai engolir seu ego, senão você não vai conseguir esperar o retorno da semente. Se as sementes fossem reguladas por lei, cada semente ia ter a data de validade dela, a quantidade de potência que ela carrega. Ia vir assim, validade, potência, espécie e tudo. Só que ela não tem isso. O que a semente tem? Põe ela no chão para você ver que ela te mostra. A semente não tem um chip. A semente carrega um negócio exponencial, um fator multiplicador. Ele precisa encontrar com a terra. Quando a semente encontra com a terra, ela explode. Que mentalidade é essa? Fala com a boca assim, a prosperidade é natural. Se a prosperidade é natural, eu preciso naturalmente seguir o que a terra pede. Então no manual de riqueza está escrito assim, tem que pôr semente na fêmea. Então a semente na fêmea, qualquer semente de árvore você põe em uma terra. A terra é fêmea. Naturalmente vai dar um retorno. E vai ser sempre maior do que você plantou. Então quando você olha que a terra naturalmente faz isso, qualquer coisa que você investe em gente, vai fazer isso. Qual que é o lugar mais poderoso que você investe? Em gente? Tem um negócio, uma fábula de Midas, que fala assim, eu queria ter o toque de Midas. Eu não queria. Por quê? Se Midas toca em algo, aquilo vira ouro. Eu pensei sozinho, não ouvi ninguém contando isso para mim não. Você pensa, pô, eu queria que as coisas virassem ouro. Só que para você ter o toque de Midas, vai ter um problema. Você vai tocar no seu filho, seu filho vai valer ouro. E acabou, você não tem filho, você transforma pessoas em coisas. Segundo problema de Midas. Eu transformo essa caixa em ouro, essa caixa já vai começar a valer um, uns 20 milhões de reais. Se virar ouro maciço. O segundo toque de Midas faz o quê com a caixa? Nada. Porque já virou. Ou seja, olha a mentalidade. Midas tem que trabalhar a vida inteira tocando nas coisas. Eu não. Eu preciso de tocar numa coisa, essa coisa prospera, não vira ouro, mas ela começa a ser potencializada. Eu toco em gente, desbloqueio gente, essas pessoas vão lá e começam a montar uma fábrica de ser o participo do Royalty. E aí Midas tem que ficar tocando o tempo inteiro e tem que tomar o maior cuidado para não abraçar ninguém, porque seu toque faz a pessoa virar coisa. Eu não quero toque de Midas, eu quero um olhar exponencial, eu anotaria isso. Trocaria o toque de Midas pelo olhar exponencial. E eu te provo com uma garrafa de água. Olha isso aqui. Essa água tem 500 ml. 300. 300 ml. Eu posso beber ali em paz, que vai dar certo. Midas não pode, porque se encostar vira o quê? Ouro. Só que para continuar esse processo de riqueza, não pode encostar em gente, vai ficar insensível e tem que ficar encostando em coisa e cada coisa que ele encostar vira ouro. Agora, alguém que tem um olhar exponencial olha para essa garrafa e fala assim, acha a mina, tem o nome da mina aqui em algum lugar, acha uma mina, faz um brand dessa marca, essa marca é muito boa, marca prata, começa a vender, começa a exponencializar, e distribuir isso aqui no mundo inteiro. Midas faz tudo virar ouro, mas vai ter que trabalhar uma vida inteira, mas alguém que olhar exponencial faz uma marca dessa ficar bilionária. Porque o olhar exponencial vale mais do que toque de Midas. E o toque de Midas é mais preguiça. Porque eu quero pegar algo que vale, talvez essa garrafa d'água deve custar 10 reais. Qual da marca? Quando eu toco, isso aqui passa para 180 mil. É bem lindo a diferença. Só que o próximo toque não transforma mais nada. Agora o seu olhar, que é exponencial e contínuo, vai fazer as coisas virarem assombrosas e você vai parar de tocar nelas, porque elas vão andar sozinhas. Essa é a diferença. Isso é configuração de mente. Enquanto a gente tem pessoas que tem configuração de mente de ser escasso, tem outros que tem a configuração de abundância, tem outros que tem a configuração de alta prosperidade, tem gente que tem de transbordo, tem gente que tem de governo, depende. Não sei se você sabe, mas sua configuração não tem um nome. Se fosse comparar, por exemplo, com o Windows, você seria o Windows 95, ou o Windows NT, ou o Windows 98, ou o ME, ou o 2000, ou o XP, ou o 10. Não sei qual que é o seu Windows, eu sei que pelo resultado que você tem, mostra a configuração que você carrega. Pablo, eu queria te ouvir, assim, a minha vida ser transformada de uma vez. Pois é, a fé vem pelo ouvir, o resultado vem pela ação. Me ouvir não vai mudar a sua vida. Tem gente que está acreditando, não, se eu ouvir, esse cara vai mudar a minha vida. Se você fizer as tarefas, vão. Isso vai poder mudar a sua realidade, porque sem ação não muda nada. Você pode ficar mentalizando, ouvindo 400 vídeos meus do YouTube, ler meus 20 e poucos livros, ficar só ouvindo, 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 ou ouvindo, é a mesma coisa de falar na cabeça da semente. Ô, semente, assiste a palestra do Papa Marçal para você ver. A semente, não vou ouvir. Não, assiste os vídeos do YouTube, a semente, ouve tudinho. Se a semente não fizer o que precisa ser feito, a nova prosperar. Uma semente sentada num sofá, prospera? Prospera? Uma semente no bolso, prospera? Aonde que a semente prospera? Na terra. Quando ela cumpre o propósito. propósito. Agora, a maioria das sementes que vão se secando, elas vão morrer do mesmo jeito. Agora vem a parte interessante. A semente, ela vai morrer de todo jeito. Você sabe disso ou não? Não tem semente que tem 200, 300 anos em lugar nenhum. A semente, ela vai morrer. Fala assim, ó, eu também vou. Fala. Eu também vou. Se a semente vai morrer, por que que ela não morre pela coisa que funciona? De todo jeito, você vai morrer, certo? Todo mundo. Todo mundo vai morrer. Todo mundo. Inclusive, teve uns que saiu da terra sem morrer, a Bíblia fala que vai voltar. Vai ter que vir e vai morrer, porque é a lei da terra. Você tem que saber que na arquitetura da terra, a morte faz parte da arquitetura. A semente vai morrer. Se ela ficar de fora, ela seca. E se ela ficar lá dentro, ela sufoca. Aí eu te pergunto, você está sufocado na vida. Eu gosto dessa frase. Quando uma pessoa é perseguida, assim, eu falo, fala essa frase que vai curar você. É, eu sinto sufocado, perseguido, e eu falo. Então eu falo a frase da semente. Aí ele, o que que é a frase da semente? É assim, ó, tentaram me sufocar, mas esqueceram que eu era uma semente. Quando a semente é sufocada, ela germina. Isso é forte? Então, a semente vai morrer, você vai morrer. Por que que você não resolve isso logo? Porque você não muda a mentalidade logo, você não muda a configuração logo. Então a semente que não quer germinar, tem medo de ser sufocada, ela vai ser ressecada. E aí ela perde a propriedade e chegou o fim do ciclo dela. Agora, quando ela é sufocada, ela germina e prospera. Pablo, como é que faz para ter essa mentalidade de verdade? Tem que ser intencional em tudo que você faz. 100% intencional. Pablo, Vini, você fala assim, mano, mas eu tenho as contas para pagar. Aí, o mais interessante, que desde a hora que eu comecei a palestra, até agora, a coisa que a maioria balançou a cabeça foi isso. Então, acho alguém que me entende, olha eu, você me entende, você deu, isso é verdade. É por isso que eu não prospero, é por causa da conta que eu tenho que pagar. Vamos resolver isso? Vocês querem resolver sim ou não? Tem gente que sempre pagou as contas em dia. Tem 30 anos que não prospera. Eu posso falar um absurdo ou não? Às vezes o que você precisa fazer é atrasar as suas contas. A melhor parte de todas é que vocês não querem os conselhos, porque são conselhos radicais. Alguém quer saber por quê? Fala aí, porque as minhas já estão atrasadas. Fala que as minhas já estão atrasadas, eu quero saber o que vem depois. Rapaz, conta que eu atrasei vai ter uns 15 anos. Ou então alguma conta, que alguém deixou de pagar porque não viu. Mas, eu lembro muito bem, que uns 15 anos atrás, quando eu atrasei, fazer uma conta, foi por irresponsabilidade, que eu estava fazendo exatamente o que eu estou querendo contar para vocês. E vai funcionar sempre. Vou explicar por quê. Porque, qual que é a configuração sua? É de viver no padrão que você está vivendo agora. Você sabe disso ou não? Vocês têm que saber disso. O desenho do cérebro, ele é desenhado para permitir você chegar só até onde você está. Por exemplo, você tem um emprego, e você dá coisa de pagar suas contas, parece que você tem felicidade por causa disso. Olha a minha mentalidade. Carol casou comigo, Carol não está aí não? Acho que ela está lá na sala dela. Ela casou comigo e falou, ah, meu bem, quando não sobrar dinheiro, eu já pudei no primeiro dia. Você acredita que até hoje não sobra dinheiro? Você sabe por quê? Porque eu tenho uma mentalidade de investidor. Só que quando eu falava, não tinha nem dinheiro. E eu falava, não espere nem um dia, não vai sobrar dinheiro. Sobra é de quem não sabe usar. Eu lembro bem de ver a quantidade de sobra de tecido que tinha na fábrica de diz da família. Aí eu falava, mas por que sobra é isso? Olha o que eu fazia, não tinha isso na empresa. Eu calculava a sobra e pesava, vendia para rentabilizar a sobra, para ela não chamar mais sobra. Escuta o que eu estou te falando, presta atenção. Quando eu cheguei na indústria, eles cortavam lá a calça, antes de costurar a calça, ela tem a frente, tem a traseira, tem os bolsos, tudo que tem de costura aqui, ela tem a parte, as pecinhas. Igual o Lego. Então eu cortava, mais ou menos, dava 84% de aproveitamento e 16% de sobra. Você calcula o ano, você gasta quantos milhões comprando tecido? Vamos supor. Vou te mostrar aqui. Faz aí, Vini. Você compra 5 milhões de reais de tecido. 5 milhões vezes 16%. Olha o que é a sobra. Vai dar quanto aí? 800 mil reais de lixo. Aí beleza, você não entende disso, vai cortando, vai virando lixo. Você ainda vai gastar dinheiro com um saco de lixo, se você não guardar o saco do rolo do tecido. Aí tem gente que desembarra o negócio, vai jogando fora. inclusive a palestra desse final de semana, acho que vai ser a de domingo ou de amanhã. Vai ser sobre gestão de recursos. Talvez é uma das coisas que eu mais domino na minha vida. Amanhã? Amanhã vocês vão ficar com a... Vocês vão falar, mano, não é possível, esse cara está fazendo eu enxergar o recurso de outra forma. Por quê? Porque é isso que faz qualquer pessoa também prosperar. Entender sobre recurso. Gente é recurso, clima é recurso, o solo é recurso, o subsolo é recurso, o futuro é recurso, o passado é recurso, aí você vai falar, não é possível. O que aconteceu? 800 mil reais de perda. Eu falei. Eu tenho outro problema. As pessoas vão jogar isso fora, não pode jogar fora. Então você tem que arrumar uma destinação. Aí eu fui atrás de gente que comprava isso no quilo. E depois eu fui fazer uma parceria com gente para fazer estopa. E tatatatatatatatatatata. Só que eu não resolvi o problema. Eu estava com 16% de desperdício. Cheguei na pessoa Que fazia o design no AutoCAD Tem um outro nome lá, o programa E eu falei Por que que eu vejo o outro designer fazendo e levando meia hora E quando eu vejo você fazendo Você faz a montagem dos moldes em cinco minutos É porque que tudo chega em cima da hora Aí eu falei, então peraí, eu voltei mais um etapa Eu falei, por que que você está mandando as coisas em cima da hora Eu fui olhar a linha de produção Aí descobri uma coisa Se você faz o molde E manda encaixar e põe o tempo de cinco minutos O computador lê por cinco minutos e encaixa a minha boca E imprime uma folha Você pega em cima do tecido e corta Só que se você deixar meia hora O computador fica testando mais variáveis com as peças Aí meia hora, você quer morrer Porque você fica olhando para o computador meia hora Carregando o negócio, você não quer esperar Você quer ganhar um tempo Só que no final do ano você perdeu oitocentos mil reais Aí o que que a gente começou a fazer? Começou a mexer no fluxo inteiro Para ficar meia hora, quarenta minutos Calculando para os encaixes serem melhores E eu que nunca fiz roupa Eu olhava para aquilo e falava Não, ainda tem como melhorar Eu entrava, aí eu virei diretor de produção Eu olhava e falava Me dá esse vestido aqui Aí eu chegava na Não é arquiteta, não Como é que chama a pessoa que desenha? Estilista Chegava na estilista Tem algum problema eu cortar essa traseira no meio? Aí tipo, o negócio que era oitenta e três Ia para noventa De aproveitamento Você corta isso aqui no meio Depois eu posso passar Quanto que vai custar eu fazer? As contas de tudo Aí o que que eu comecei a fazer? Diminuir a sobra Aquilo que era chamar de sobra e lixo Eu comecei a capitalizar Rentabilizar E vender Aí alguém olha e fala Mas por que que você é desse jeito? Gestor de recurso Todos eles Quando entendem recurso Vão enriquecer Por um período Enriquecem seus patrões Depois Enriquece a sua família Porque você foi colocado Na situação Para você entender Sobre o recurso Isso para mim foi uma das melhores coisas Meu sogro pode estar assistindo agora E ele pode falar a vida inteira Ele nunca pagou meu salário A indústria era dele Alguém pergunta Como que o cara não pagou o salário O maior salário da companhia? Pergunta Quer saber ou não? Eu pagava meu salário Como que eu pagava meu salário? Com a mentalidade que eu carregava Eu pegava cada item da empresa Que dava prejuízo E comecei a capitalizar Aquilo ali tudo Eu antecipava até pagamento Descontava na antecipação Desligava elevador Fazia Eu via que o povo Gastava ar-condicionado aqui Eu sou uma má Isso eu sou bom Acho que vocês nem ficam vendo Eu falando isso Mas nisso eu sou bom Se eu pegar a sua vida E gerir a sua vida Você vai ficar até com nós Você vai falar Não vou dar minha vida para você Porque eu não sei usar Você vai olhar e falar Não Eu vendo você cuidando da minha vida Eu desisto Eu não vou mexer com ela mais Eu te dou ela para você Você fica com ela Só que tem uma premissa Como eu cuido da minha vida Eu não quero a sua Mas eu posso te ensinar É por isso que quando eu vejo uma pessoa Não me leve a mal Alguns de vocês Tem na cabeça de vocês Vocês tem que falar alguma coisa comigo Aí você chega e fala assim Me dá 10 minutos seu O que? 10 minutos? 10 minutos Dá para eu fazer um boot Que eu posso mudar a atmosfera desse ambiente E você vai ficar contando história para mim Aí a pessoa está desesperada Fala Não, me dá só 5 minutos Eu falo Faça uma pergunta Mas assim A gente fica direto Fica chato Imagina você Dar 10 minutos Para cada um que te pede Imagina todo mundo que fala Eu tenho um grande negócio Para te mostrar Então o cara Manda mensagem Eu preciso te encontrar agora Para te contar um negócio Que vai mudar o planeta Eu falo Não, o planeta é grande moço Fala o que é o assunto Não, é um assunto de mineração Eu falo Mineração é vasta Em qual continente Do que você está falando Ele Não, mas eu preciso de meia hora sua Eu vou falar o negócio de você Nunca cedi esse tempo para ninguém Desde quando eu mudei minha mentalidade Quando você tem essa mentalidade Você fala para a pessoa Antes da gente falar no telefone Eu quero escrito O que é que você está falando Porque sempre tem alguém Com a ideia mirabolante Só que essas ideias Não vão te levar em lugar nenhum E aí você vai começar A entender uma coisa Inclusive eu não sei porquê Mas de propósito Amanhã eu vou falar Qual que é a palestra de manhã? Gestão de recursos No domingo vai ser gestão do tempo E vai estar assim o subtítulo Como começar a semana arregaçando Por que começar a semana arregaçando? Porque se você aprender A fazer gestão do tempo Você vai olhar Aí você senta com a pessoa Lá do lado da empresa A pessoa começa a fofocar Aí você vai olhar para o recurso E falar Vou pegar meu tempo Vou fazer o que com isso? Você me deu essa Tanta informação O que eu vou ganhar com isso? Nada Você sabia que eu odeio fofoca? Sabia que é só por causa disso? Porque ficar sabendo A vida dos outros é da hora Você viu lá que deu errado? Aí você fala Mas o que deu errado? Aí eu penso Se não contribuir com nada Na minha vida Ou na vida de alguém Eu não quero ouvir Isso é perda de tempo Eu gastei um tempo De governar nisso Quando a gente parava Eu lembro carinhosamente Lá na Oi Quando a gente parava Para conversar assim Uma hora Aí quando terminava Eu pegava a calculadora E falava Quanto você ganha de salário? Aí cada um Essa conversa fiada Que custou 5 mil reais Para Oi Aí o povo Conversar com o Pablo É ruim demais Ele sempre deixa a gente Com culpa Eu falei Não, não é culpa não A gente ficou E está ficado A empresa não vai descontar não Mas pensa se a empresa Fosse sua Eu era um cara Insuportável com isso Hoje eu penso ao contrário Se você estiver Num ambiente Você já trabalhou aqui Se a gente tiver Num ambiente Onde todo mundo diverte Todo mundo produz mais Agora se tem Um ambiente Onde todo mundo Finge que trabalha Aí é um problema Pablo Como é que faz Para subir Essa mentalidade minha Simples Aonde que você vai Comprar gás Aonde você compra gás Na distribuidora de gás Aonde você compra gasolina No posto Como é que você vai Ficar rico Ouvindo a sua amiga Que é miserável Sabe responder isso Tem gente Tem fé Que vai prosperar Ouvindo um miserável Você acha que eu não sei Dá para ver na cara De alguns Que toda vez que eu toco Em riqueza Você fica com raiva de mim Você vem buscar gás Aqui é a distribuidora Gás não tem Na casa dos caços Você quer combustível Você vai num posto De combustível Você quer comprar mantimento Você vai no supermercado As pessoas não buscam Lugares Não buscam as coisas Nos lugares certos Você também precisa buscar Pablo eu quero a sabedoria Aí eu te pergunto Qual você quer A vertical ou a horizontal A horizontal É só colar na história De qualquer um Você vai pegar a experiência De qualquer um É horizontal A vertical só com Deus Não existe essa conversa Não é o seguinte Eu achava que era numa religião Nunca foi E não será Na religião é horizontal A vertical é você com Deus E ponto final Não pega em outro lugar Então O que você quer Você tem que ir na distribuidora disso Já falaram para mim Dez vezes Passe de falar de dinheiro Do jeito que você fala Passe de falar de prosperidade Fique em paz Beleza amigo Aqui é uma usina E só quem quer pegar Urânio Vem aqui Aí alguém fala Pois é Mas eu não sei Para que serve o urânio Não venha Senão vai ficar problema Na sua vida Porque você vai pegar Uma matéria Que você não sabe usar E talvez pode virar Um problema Porque você não sabe Enriquecer o urânio Como é que Como é que Constrói essa mentalidade Então Pablo Tem que colar Em alguém que tem Senão vai ser Só uma fábula Você sai dessa palestra Sempre energizada Minha vida vai dar certo Eu recomendo Que você saia Ao contrário Que você saia com raiva Eu recomendo Que você saia Puto E fala Mano O que eu fiz Com a minha vida Essa geração Apesar de ser Assustadoramente Inútil É uma geração Que vocês tem Uma chance Muito maior Do que as outras Porque os negócios Estão tudo pronto Nos passo a passo Estão desenhados Você pega um livro Meu você lê Aí você pega Do Jean Guia de Nisse Você lê Está falando a mesma coisa Você pega Do Flávio Augusto Você lê Está falando a mesma coisa Você vai pegando Do outro Do outro Parece que a gente Até senta Nas mesmas mesas E senta E a gente anda Nessa mesma frequência Entrega para todo mundo E a pessoa não presta atenção Você pega um livro Dos dez E olha Eles estão falando a mesma coisa Tem que fazer network Anota aí Se não fizer network Não vai crescer Ponto Sabe o que é Tem medo Põe aí então Network menos Medo Vai ser zero Porque se você tiver medo O medo sempre vai ser maior Que qualquer outra coisa Aí você pega aquela coisa E tira o medo Você está devendo Menos O medo Acabou O medo Ele é negativo O negócio seria Nota dez O medo é doze Você faz uma coisa Está devendo dois Tá papo O que eu tenho que fazer Se você quiser Ter uma mentalidade Próspera Você vai ter que Escalar a prosperidade Realmente Eu fico com muita compaixão De quem quer prosperar E do nada Ela pensa assim Eu vou mudar Para a família Eu posso contar Eu vi muita gente Quebrando Nem era quebrada E quebrou Por fazer isso Porque na cabeça Da configuração Ela pensou Só assim A prosperidade está no lugar Não está O lugar Geográfico Tem uma frequência Sim Mas esse lugar Aproxima as pessoas Que tem isso Não É uma mágica Dentro de você Tem gente Passando dificuldade Em Orlando Nos Estados Unidos Significa o que? Você acertou Um item Dos doze E que é que Os doze Destrave Sozinho Por causa de um Você acertou Um item Mas se ele for Um item mágico Anota aí Na prosperidade Não existe mágica Você tem que anotar Só para lembrar aí Prospere ou morra Do dia quinze Do onze Às vinte Por que que na prosperidade Não tem mágica? Porque o que acontece Do lançar Da semente Na terra Não é magia É natureza Se você der conta De tirar tudo Que é artificial De dentro da sua cabeça Naturalmente Você vai começar a prosperar Só de tirar As pequenas falas Que foram colocadas Na sua cabeça Na infância Na escola Não sei qual religião Você participou Mas várias religiões Travaram a prosperidade De várias pessoas Você sabe disso ou não? Várias Eu posso falar uma agora Quem quer que eu fale? Não vou falar religião Mas vou falar O que está na sua cabeça Você vai detectar E você vai dar um grito De raiva Quer ou não? Vou pegar a história Do jovem rico Jovem rico Chegou Viu Jesus Oi Jesus Beleza? Estou aqui Eu sou bonzão Eu queria ser seu discípulo Como é que faz? Aí Jesus olhou nele Você quer mesmo? Quer? Vendo tudo que você tem E dá para os pobres Aí ele olhou Até meu tênis aqui Eu tenho que vender então Aí Jesus é Olha o que ele falou Antes para Jesus Ele falou assim Bom Mestre E aí Jesus falou para ele Bom é só Deus Acorda para a realidade Rapaz E aí quando Jesus Falou para ele Ele falou É mas os dez mandamentos Eu estou seguindo tudo direitinho Aí Jesus olhou Tá mesmo? Tô Então vamos ver Você ama a Deus Conecta comigo Vamos fazer um teste Você ama a Deus? Na hora de falar amo Ele falou Eu não amo Ele amou um Deus O Deus do dinheiro Para quem não conhece Vale a pena anotar Até para você estudar Chama mamon Quem é dinheirista Trabalha para esse Deus Deus com letra minúsculo Mamon E aí quando ele fala Eu vou testar Por quê? Porque o jovem rico É uma expressão judaica Que significa herdeiro Não sei se você sabe 86% dos herdeiros Do mundo inteiro Vão perder tudo que tem Porque os pais Só deram dinheiro E não deram os drives De como fazer a riqueza Crescer E quando o jovem rico Chega e quer tirar onda Com a cara de Jesus Jesus fala Vamos testar mesmo Se você é rico Como que testa um rico? Dá o que você tem Para ver se você é rico Eu posso falar por mim Pode pegar tudo que eu tenho Não vai mudar nada Na minha cabeça Eu vou dar uma gargalhada Vou dar dois passos E eu vou falar Vou fazer network Vou vender alguma coisa Vou comprar alguma coisa barata Vou administrar algo Vou fazer isso Vou produzir Vou reproduzir No primeiro mês Talvez eu faça uns 5 milhões Se você me zerar a minha conta Eu faço 5 milhões De bobeira Aí eu começo Vou para uma sala Alugo uma sala De 2 mil conto Vou lá Para assento Não tem uma mesa Que eu não sento Se eu não quiser fazer um negócio Eu não faço Por causa de mentalidade E quanto mais próspero você fica Você quer fazer alguma coisa As pessoas falam Não, não precisa pagar não Aí você fala Mas por que Quando eu era pobre Ninguém fazia Essas ofertas Sabe por quê? Porque as pessoas Que fazem isso por você Elas entendem Que você está numa frequência Assim E elas vão sempre ofertar Na sua vida É um trem mais absurdo Do mundo Elas não fazem isso Pelos pobres Porque a frequência É mais baixa Ela não vai dar Nada de graça Para o pobre Porque o pobre Não dá retorno Pegou o corte Doeu, né? Então tá bom Não, eu lembro Quando eu precisava Das coisas Eu precisava de uma carona Ninguém dava Aí eu faço uma live De manhã Um cara fala Eu quero te dar uma BMW Eu falo Mas eu só precisava De uma carona Quando eu era pobre Miséria O City Pass Para pôr no ônibus Não, não vai ter não Teve um dia Que um jovem Falou Deus mandou Te dar um carro Aí eu falei Foi ele que mandou Ou você está emocionado Ele falou Não, foi Deus Eu falei Então você vai fazer o seguinte Eu só aceito o carro Se Deus falar para você Por que você tem que dar esse carro E em qual obra Que eu estou precisando Porque de verdade Eu não pedi para ele Nossa, mas ele ficou ofendido É, já me falaram Que eu sei Insuportável Mas não imaginava Que era assim Eu falei Não, mas Deus falou Ele falou Falou Então pergunta para o mesmo Deus Para que Que eu vou fazer com esse carro Aí passou umas duas horas Ele mandou a mensagem Para mim assim Ele não falou nada Eu falei Então fica com o carro Você só está emocionado Esses dias uma pessoa Chegou no Nézio Assistiu o treinamento dele E falou Deus mandou te dar o carro Aí o Nézio perguntou A mesma coisa Aí o Nézio veio me perguntar E aí mano Eu fico com esse carro Eu falei Faz a pergunta amigo Fez a pergunta A emoção vai embora Engraçado A pessoa que quer dar algo Só quer dar algo Para gerar valor Para a pessoa que está em cima Para os pobres Ninguém quer dar O que aconteceu Ele estava de frente de Jesus Jesus falou para ele Senhor Vende tudo o que você tem E dá para os pobres Eu quero testar seu coração Se você é rico Você é rico? É Então não vai ter problema Não pode dar Aí ele deu um passo para trás Falou Não, peraí Ali naquela hora Aquele jovem Iam ganhar um nome Alguém sabe o nome Do jovem rico? Não né? Por que ele não tem nome? Porque ele é lembrado Da história Como um cara Que só tinha dinheiro É por isso que está escrito Até hoje Jovem rico Você não sabe o nome dele É ter a mentalidade Nós somos mordomos Aqui na terra O que significa isso? A riqueza é de Deus Vocês tem dúvida ou não? Tem sim Sabe qual dúvida que você tem? Que Deus prosperou Mais no papo Do que você Claro que tem Então tá Eu vou repetir Para ver se você pega Escuta A riqueza é só dele Certo? Por que tem mais na minha mão Do que na sua? Por quê? Por quê? Para falar Por causa de quê? Eu vou fazer de conta Que eu sou Deus aqui agora Eu sei só os filhos Tá? Eu estou fazendo de conta As duas coisas Que você é filho Eu estou fazendo de conta Pegou o código ou não? E eu estou fazendo de conta Que eu sou Deus Vamos fazer um teste Eu coloquei um milhão Na sua mão Em recurso O que você fez? Eu sou um investidor Você fez? Qualquer coisa hipotética Fala aí Você reinvestiu Pode dar o microfone Reinvestiu? Você reinvestiu Depois do acerto O que é que deu Esse investimento Você ouvi? Gerou lucros Do investimento Quanto? Não sei Um milhão Cem mil Duzentos mil Pode falar Qualquer coisa Eu te dei um milhão Deu duzentos mil Muito bom Como é que você chama? Pega aí o microfone Priscila Eu coloquei Um recurso na sua mão O que aconteceu? Eu abri minha empresa Você abriu a sua empresa E o recurso Subiu? Cresceu? Vai subir Vai Mas ela está fazendo Passa o microfone para ele Obrigado Como você chama? Gregório Você vai falar assim Gregório O recurso que você colocou na minha mão Eu fiquei sabendo que isso é muito duro E eu enterrei Eu escondi Fala aí Eu escondi Com medo de perder Com medo de perder Guardei Está guardadinho Embaixo do colchão Isso Fala Porque o mercado é perigoso E se eu perder Fala assim Por causa da pandemia Pandemia Como é que vai ser minha vida Sem a reserva Está guardada E aí por que você guardou mesmo? Porque eu sou o que? Duro Ah eu sou duro? Tá bom Então Eu tinha te dado Vou fazer com outra contagem Eu te dei um milhão Você enterrou um milhão Eu te dei dois milhões Você está empreendendo E conseguiu dobrar isso aí E eu te dei cinco milhões E você conseguiu voltar com dez Isso aqui ó Isso aqui é uma relação real com Deus Tá? Aí o que acontece? Você enterrou um milhão com medo Olha como é que funciona a justiça Eu vou pegar um milhão que eu te dei Você vai ficar sem nada E eu vou dar pra esse Aí você que está assistindo E fala Mas é a pessoa que está aqui do lado É assim ó Esse aqui Sempre vai ser o último A buscar o recurso Sempre vai ser o último a negociar E sempre vai ser o último a acertar Ela está indo muito bem Só que esse aqui É o que buscou primeiro Esse aqui foi o que acertou primeiro Esse aqui é o que resolve as coisas primeiro Ele tem muito E aí eu vou tirar desse ponto E vou dar pra esse Fala alguém assim Eu não estou vendo lógica nenhuma nisso Fala Abre aí pra mim Acha aí na tela Abre Mateus 25 Eu vou ensinar um negócio pra vocês Da onde que a minha cabeça explodiu Acho que noventa e poucos por cento Da minha prosperidade Eu não ouvi da boca de ninguém Falando de finanças Foi só de Bíblia Só de Bíblia O livro Bíblia É um livro de finanças E o povo mais rico da terra É judeu 55 por cento do patrimônio Terrestre é de judeu Vocês sabem disso ou não? Significa o que? Eles são sócios majoritários da terra Porque eles tem cultura milenar Em cima dessas coisas Que eu estou te explicando E quem escreveu isso aqui Quem falou esse assunto Foi um judeu Chamado Jesus Pra quem não sabe Jesus não é evangélico Vocês sabem disso, não sabem? Sabe ou não sabe? Segunda coisa Maria, mãe de Jesus Não é católica Ela é judia também Você pode ficar tranquilo E ser judeu Não vai mudar nada Ou ser católico e tal Mas se você pegar a instrução Desse judeu Você vai ver Consegue abrir aí, gente? Pessoal na mesa de som aí Eu quero ali, ó Mas aqui serve por hora Se quiser abrir Tem Mateus 25, 14 Peça atenção disso aqui, ó As parábolas dos talentos Talento é uma moeda, tá? Antiga Pois será como o homem Que ausentando-se do país Chamou os seus servos E lhes confiou os seus bens Olha só Quem é o homem Que se ausentou do país? O judeu Que está contando a história A um Deu cinco talentos Ou seja Cinco milhões De reais A outro Deu dois milhões De reais Está escrito Dois talentos E a outro Deu um Presta atenção na doideira Que está acontecendo aqui, ó Está escrito na Bíblia Isso aqui é uma parábola Do reino É um recado Para quem é reinante Que vai governar aqui na terra Porque não entendeu o recado Fica em paz Não vai governar Ó Versículo 15 A um deu cinco A outro deu dois E a outro deu um De acordo com a sua capacidade Fala-se comigo De acordo Com a capacidade Com a capacidade de cada um deles Então partiu O servo que tinha recebido dois Cinco talentos Saiu imediatamente Saiu imediatamente Para quê? Para negociar E ganhou outros cinco Ou seja, ele dobrou Com a evidência de ser exponencial Vai ouvindo Do mesmo modo O que tinha recebido dois Ganhou outros dois Mas o servo que tinha recebido Um talento Saindo Fez um buraco na terra Que você pôs na história De barco o colchão E escondeu o dinheiro Do investidor Está escrito aqui Do senhor Depois de muito tempo O senhor daqueles servos Voltou e fez o ajuste De conta com eles Isso aqui é uma parábola Aproximando-se O que tinha recebido Cinco talentos Ó para você ver Quem foi o primeiro Dos três a sair Para negociar? Quem foi? Esse aqui Por que ele ganhou cinco? Está aqui a justificativa Por causa da capacidade O que é capacidade? Não é a sua inteligência É a sua competência A sua experiência O tanto que você já se envolveu Com coisas Que você tem iniciativa Tem terminativa Tem sabedoria Tem paciência A capacidade é isso Capacidade de administração É você que faz Se fosse ele Se fosse ele que desse a capacidade Ele ia dar capacidade Igual para cada um Não, mas a capacidade É alongada É alargada Pelas suas escolhas Aí está escrito Depois de muito tempo O senhor daqueles servos Voltou Aproximou Quem que aproximou primeiro? O mesmo cara Que saiu primeiro O mesmo cara Que tem mais capacidade É o cara Que chega primeiro É o cara Que sai primeiro É o cara Que volta primeiro O dos cinco A culpa Fala assim Todo mundo Todo mundo Fala assim A culpa não é de Deus Então é segundo a capacidade Segundo a proatividade Segundo a iniciativa Segundo o poder de negociação De compra e venda Segundo o poder de administração E segundo o poder de ser bom para pagar Aí o de cinco talentos Entregou outros cinco Dizendo O senhor me confiou Os cinco talentos Cinco milhões Eis aqui outros cinco milhões Que eu ganhei O senhor disse Muito bem Servo bom e fiel Foi fiel no pouco Sobre o muito o colocarei Mas ele não Foi o que mais recebeu? Foi? Isso sempre vai ser pouco Fala assim O tanto que Deus Colocou na minha mão Sempre vai ser pouco Ele está me testando Para acertar comigo E dobrar um negócio Está entendendo irmão? Muito bem Servo bom e fiel Foi fiel no pouco Sobre o muito Eu colocarei Vem participar da alegria Do seu senhor Está acertado com ele Vá ouvindo E aproximando-se também O que tinha recebido Dois talentos e disse O senhor me confiou Dois talentos Eis aqui outros dois Que ganhei Então o senhor disse A mesma coisa Que diz para esse Não tem nenhuma Vírgula diferente Muito bem Servo boa e fiel Você foi fiel no pouco Sobre o muito o colocarei Venha participar da alegria A fala é a mesma A diferença dos dois É a capacidade Que cada um carrega Esse aqui quebrou Esse aqui também Esse aqui aprendeu Para caramba Esse aqui ficou Com um pouco de medo Mas não parou de fazer Esse aqui quebrou Ficou com medo De esconder o negócio Eu vou explicar para vocês O que é a mentalidade De reinante Aí vocês vão entender Aí não tem como Sair daqui com a cabeça Desse jeito que você está Não Você vai sair puto Versículo 24 Chegando por fim O que tinha recebido Um talento Sabendo que o senhor É um homem severo Que colhe onde não plantou E a junta onde não espalhou Fiquei com medo Escondi o seu dinheiro Seu talento Escondi na terra Aqui está o que é seu Ele não perdeu não Ele só escondeu o talento Aí na hora que ele veio entregar Ele quer passar o talento Mas o senhor respondeu Servo mal E preguiçoso Você sabia que o colho Onde não plantei A junta onde não espalhei Então você deveria ter entregado O meu dinheiro aos banqueiros E eu ao voltar Receberia com juros O que é meu Isso aqui é uma parábola Falando sobre a eternidade Sobre o reino Portanto tirem dele E deem Ao que tem Dez Agora a pergunta Que eu fiquei chocado Eu fiquei meses Eu não achava a resposta Porque eu não consigo ver gente Para explicar essas coisas Por que que não deu para ela? Ela na hora que acertou Recebeu o mesmo elogio Servo bom e fiel O raste no pouco No muito será colocado Venha para a alegria Entre no meu gozo Os dois A mesma resposta Mas por que que o dinheiro desse Não passou para ela Mas passou para esse? Presta atenção A única diferença dos dois Chama-se capacidade Eu que sou investidor Eu gosto de você Você ganhou o mesmo elogio Você tem a capacidade Um pouco menor que a dele Às vezes a competência Ao longo da vida Vocês ganharam o mesmo elogio Porque o que eu pus Na sua mão Você dobrou O que eu pus na mão dele Dobrou Só tem uma diferença Seis dois A capacidade Ele sai na frente Ele negocia primeiro Ele acerta primeiro Eu que sou investidor Apesar de gostar de você Eu não vou colocar o dinheiro aqui Porque a capacidade dele É maior de dar retorno Ele é o que sai na frente Ele é o que negocia primeiro Ele é o que volta primeiro Bingo Olha o que ele faz Você não vai ficar com isso Nós vamos passar Para quem é mais eficiente E aí Tira o servo E chama ele de inútil Eu acho bem pesado Aqui e tal Essa geração mimizenta Não aguenta nem ler Ele fala Servo inútil Lança ele para fora Das trevas Ali haverá choro E ranger de dentro O que você aprende Com isso aqui agora Isso aqui chama mentalidade Esse aqui Foi alargando a capacidade Ficou proativo Foi bom de negociação E é bom para acertar Ela ganhou o mesmo elogio Mas está um nível abaixo Esse aqui não fez nada O que acontece? Ele vai perder o investimento E nós vamos dar sempre O que é melhor no investimento Se a riqueza toda é de Deus Por isso que eu te falei aqui Qual o problema? Você pegou, né? Se tudo é de Deus E nós somos mordomos Ou seja, administradores Na mão de quem Que ele vai colocar mais coisas? Fala assim comigo Nos que mais tem capacidade Nos que são proativos Nos negociadores E nos bons de acerto Ponto Elogio Os dois vão ganhar Mas sempre vai aumentar Muito mais a capacidade Daquele A sementeira Daquele que se preparou Capacidade não Vem de Deus Deus é a potência A capacidade é desenvolvida Vou explicar aqui Capacidade Para você não ficar pensando Que o outro é mais inteligente Que você O que é capacidade? Você estudou matemática? Aumentou capacidade Você estudou português? Aumentou capacidade Pera aí Inglês Você fala? Capacidade reduzida Porque o outro que fala Tem mais capacidade que você Você estudou programação? Nessa era tecnológica? Não Quem domina Sabe mais que você Você sabe fazer planilha de Excel? Proc V? Proc H? Ah, sabe fazer? Não Capacidade só é reduzida Você é investidor? Não Sua capacidade é reduzida Pera do outro Você é empreendedor? Não Sua capacidade é reduzida Pera do outro Você é vendedor? Não Nem gosto Capacidade é reduzida Em relação ao outro Você é bom para comprar? Você é bom para negociar? Você é bom para se comunicar? Você é bom para fazer network? Você é bom para modelar? Pablo, para! Não vou parar não Sabe o que acontece? Até o pouco que você tem Vai ser tirado Vocês estão entendendo O que eu estou falando? A riqueza é para todo mundo Desde que Tenha capacidade Se não tiver capacidade De administrar Eu vou voltar para o mundo real Aqui, presta atenção Toma Obrigado Um dia eu estava Numa praia Todos os colaboradores Que trabalham Nas empresas do meu soco Estavam juntos Aí uma pessoa muito querida Que é uma funcionária É um homem É um funcionário Que trabalha em um dos negócios Do meu sogro Ficou ouvindo O meu sogro A gente contando Quantas cozinhas tinha Nas casas de veraneio De fazenda De não sei aonde De empresa Aí a gente estava lá rindo E contando Quantas cozinhas que a gente tinha Aí esse funcionário falou assim Deus me livre De ter estando de cozinha Aí tinha uma alma lá Que gosta de perturbar as outras almas Dá para notar que eu gosto De perturbar as almas, né? Aí eu falei Você sabe o que você acabou de falar? Ele falou não Você falou Deus me livre de ter estando de cozinha Significa que você está Anulando uma capacidade Que você pode ter E uma riqueza Que você pode governar sobre ela Esse cara Ele tem uma história Muito diferente da sua E você teria muito mais capacidade Do que esse cara aqui De ter estando de cozinha Aí ele falou Mas ela trabalha demais Aí eu falei Agora você vai tomar um Hadouk Eu acabei de te explicar Que isso é uma questão de mentalidade Você quer saber o que você está fazendo? Se você não aceita Ter esse tanto de cozinha Para ter estando de cozinha Você tem que ser próspero Você vai ser pago Para cuidar só de uma cozinha Que é o seu caso Aí foi um soco Que entrou nele Porque eu falei Você cuida de uma das cozinhas Porque você Você governa Um dos negócios E lá tem uma cozinha Nossa E nós estávamos falando Uma coisa Que é para expandir a cabeça Aí a pessoa fala Deus me livre desse tanto de trabalho Então faz o seguinte Você nunca vai ser o administrador Das cozinhas Então Você vai cuidar só de uma E nem a sua Fala assim comigo agora Vamos ver se a cabeça explode Fala assim Riqueza Dá trabalho Ladrão Não quer roubar pobre Só de celular Só de celular Porque todo mundo tem Mas de verdade Um ladrão profissional Que você é Nem é profissional É amadorzinho ali Morre toda hora Um porque vai tomar um celular Leva um tiro ali Agora ladrão profissional Fica arquitetando Roubar alguma coisa de pobre Nada Agora você tem que saber Riqueza da trabalho Porque chama atenção de ladrão Aí você tem que Ah não Eu tenho medo de ladrão Então fica Deixa a riqueza de lado Riqueza Desperta inveja Quem tem inveja de pobre? A pessoa morre de inveja Da pessoa assim Não, ela não tem nada de comida Morrendo de inveja dela Então presta atenção Ninguém Então fala de novo Riqueza da trabalho Então se você não gosta de trabalho Aperta o treze Você já sabe O que você tem que fazer? O que você precisa fazer? Você precisa aumentar A sua capacidade Porque Deus faz Exatamente Como essa ilustração Porque está em Mateus 25 Do jeito que eu li A parábola Do investimento Se você quiser trocar o nome O que ele faz? Ele distribui riqueza De acordo com a sua Capacidade Vai chegar bem na sua vez E ele fala Está traumatizado Porque quebrou o negócio Eu vou pôr na mão de outro Entendeu? Ah, eu nunca mais quero Eu quero é trabalhar Para os outros Porque eu fiquei frustrado Com meus sócios Tá bom Vou colocar na mão dos outros Pablo, Deus coloca Mesmo riqueza Coloca porque a riqueza é dele Quando você morrer Por mais que você tenta Transferir para alguém A riqueza não sai da terra Assim quando você entrou Aqui na terra A riqueza não veio com você A riqueza já estava Aqui na terra Alô Vamos abrir a cabeça Quando chegamos A riqueza estava aqui Quando partimos A riqueza fica onde? É aqui que tem que ser rico Tem alguém aí Milagrosamente Tem uma bíblia impressa? Não tem, né? Tem é digital, né? Pois é Você não evoluiu Você não tem a bíblia digital? Por que você não tem Uma mentalidade digital E evolui também? Antes todo mundo Tinha uma bíbliazinha Não colocava debaixo do subaco aqui? Não tem mais Agora está no celular, não está? Por que a sua loja não está no celular? A sua bíblia está Mas a sua loja não Responde essa para mim Porque você fica resistindo A tecnologia Porque você fica resistindo A tecnologia Então Então está tudo bem Esse tempo é de digital É um tempo tecnológico Você vai resistir Fica tranquilo Aquela riqueza sua Que era latifundiária Industriária Ela vai ser passada Para os caras que dominam A tecnologia de hoje Então é um negócio Muito interessante Que aconteceu ao longo da história Todo pobre No século passado Tinha cavalo Vocês sabiam disso? Aí o rico Que pega o cavalo E faz virar um hobby Hoje Nenhum pobre Tem cavalo mais Só rico tem cavalo Os cavalos Era para ser assim Hoje Quinhentos quanto cavalo Os cavalos É cinquenta mil Um dia eu gostei Um cavalo Num posto O cara falou É meio milhão de reais O cavalo Eu falei Trezentos mil Eu leve ele Trezentos mil Não é quinhentos mil Eu fiquei Como é que eu vou pagar Trezentos mil Num cavalo? E eu estava negociando Porque o cavalo Alguém viu nos stories Eu andando nesse cavalo? Num dia que eu estava Você é louco O cavalo Você fala para ele Você vai fazer Uma dança espanhola O cavalo Tá, tá, tá Foi? Alguém? Ninguém viu Você viu, né? Poxa Eu olhava para o cavalo Eu puxei o nele no cavalo Eu falei Aí passou um pouquinho Eu falei Mas trezentos mil No cavalo Quantos anos tem esse cavalo? Eu falei Doze anos Eu falei Cavalo não vale cinquenta mil Vai morrer Aí eu falei Não, mas cinquenta mil Ainda não é preto de cavalo Cavalo é quinhentos conto Só que não existe cavalo mais Você lembra que a Havaiana Havaiana era de pobre O rico começou a usar Havaiana Havaiana é sem conto Os pobres não usam Havaiana mais As coisas Como elas eram Elas começaram a mudar Por causa do tempo O que você tem que entender? Você precisa andar junto com o tempo Senão a sua mentalidade Fica para trás Eu acredito que esse país Vai avançar Mas só de um jeito Não é com a educação Que o governo oferece É com o próprio processo educacional seu Mudar a sua cabeça Cauterizada O como fazer com a mente Que está cauterizada Você vê num ambiente desse aqui Isso aqui não é uma palestra Isso aqui é um confronto Tem gente que acha Que é um stand-up Mas é o jeitinho Toda vez que eu te faço rir É tipo pôr numa vaselina Para ver se passa Porque seu cérebro realmente está fechado Aí eu falo Eu vou contar uma piada Aí você faz Aí eu falo Agora vai Aí entra um pedaço Aí você fala Não, eu não aceito Aí começa Eu sei as crises que você está aí As crises Você quer salvar dinheiro Só falta de dinheiro Não sei o que Como assim Eu vou fazer isso Aí você começa A sua resistência Seu cérebro Vai para destravar Mas Deu uma meia mexida Você sabe que vai funcionar Você ficar retorcendo Não vai resolver Mas aí você vai embora Com essa Você deu uma meia torcida Você sabe que dá Talvez você nunca mais me ouça Mas aí você encontra outra pessoa Que quer a mesma coisa da sua vida Aí começa de novo outra pessoa Começa a pôr um óleo lá Vai destravando a engrenagem Aí você começa a agir diferente Aí você começa a fazer coisa diferente Aí a sua cabeça fala Poxa, mano Será que funciona? Aí dá uma meia volta Depois que dá uma volta Você fala É estranho que funciona Aí você tem que girar a turbina Na hora que ela pegar É magnético Aí começa a contaminar um Começa a contaminar o outro Aí as pessoas começam a mudar Por sua causa Só que não é mais sobre você É sobre os outros Você sabe o que eu descobri Numa mentalidade master mesmo De prosperidade Quanto mais gente você fizer prosperar Mais rico você vai ser Deus tem um código muito pesado Ele fala assim Se você não perdoar os outros Eu também não te perdoo Vocês querem Vocês querem riqueza de verdade Sim ou não? Faça os outros ficarem ricos Para você ver Pergunta como? Abra um negócio E aí você abrindo um negócio Você não vai contratar a gente? Olha para aquelas pessoas Como se fosse o próprio Deus E trabalha para elas crescerem Para você ver A gratidão que essas pessoas Vão ter olhando de volta Para você falar assim Eu vou dar minha vida Nesse negócio seu E aí você deixa elas irem Qual que é o problema De todo mundo? Ao invés de ser um reinante Vira imperador O Vini está aqui Você já fez alguns milhões Em marca digital Não já? Ele foi o ganhador Da primeira Na casa digital Quando ele chegou aqui Está aqui assistindo a palestra Ele chegou aqui Ele veio do prêmio Eu pus 50 mil Na frente dele Falei Você escolhe Ou você pega os 50 mil Ou então não é virar sócio Era só pegar os 50 mil e ir embora Ele falou Você está doido Estou nem aí para 50 mil Eu quero trabalhar Ele veio aqui para dentro Aí eu falei Preciso fazer qualquer coisa Você precisa aprender Ele ficou aprendendo Cuidou Num dos maiores lançamentos nossos Pegou aquilo Nós fizemos uma parada E depois eu falei assim para ele Agora voa Fala de verdade Você queria ficar Não queria? Daí o microfone Deixa eu contar o segredo para vocês Eu sei que ele queria ficar Escuta aqui Com certeza queria ficar Porque é o conhecimento A ambiência É muita pressão Mas para quem Consegue aguentar a pressão A pessoa cresce de maneira assustadora Tá bom Eu olhava para você e pensava assim Ele vai virar um escravo Querendo ficar E eu lembro do seu olhar para mim Seu olhar era assim Você quer que eu vá embora Não, não é que eu quero que você vá embora Eu quero que você não se acostume com esse ambiente Senão você não vai explodir a sua cabeça Quantos milhões você já fez? Você pode contar? Uns 16 milhões em um ano e meio Então Você trabalhando para mim Você ia fazer só um salário Vocês conseguem entender isso aqui? Isso que é um caso real Eu lembro dele contrariado E eu falando para os caras Mano, eu não consigo segurar esses caras aqui perto de mim Eles precisam de crescer Aí eu lembro o dia de estar correndo no ambiente Eu vi você com o seu expert Você lançando ele Eu falei Mano, isso é massa demais Aí ele me parou Me agradeceu Eu fiz 3 milhões de reais Eu não sei quantos não Eu parei de contar Mas muita gente ficou milionária Chegando perto de mim E eu falando Tá aqui os códigos É assim, ó Muito Só que a gente tem uma tendência Quando a gente é libertado por alguém A gente quer ser escravo dessa pessoa Vocês pegaram esse código ou não? Eu anotaria Quando eu me liberto Quando alguém me ajuda na libertação Eu quero trabalhar para essa pessoa Só que eu não posso fazer isso Eu sou um reinante Mas eu não sou imperador Posso falar para vocês? Era mais fácil se eu fosse o imperador Era só escravizar a mente de todo mundo Pelo contrário Eu quero ao contrário Porque o que faz prosperar E romper uma nação É gente que quer que os outros prosperem Esse é o segredo Pablo, eu queria fazer uma pergunta Pode fazer Esse ano a gente palestrou duas vezes com o Flávio Augusto Eu pelo menos palestrei duas contigo Fora o teu resto de contato Se você fosse um funcionário Você não ia palestrar nunca nesse palco Não ia palestrar nunca nesse palco Mas o que eu vejo é Eu gostaria de saber Como que tu cria um mecanismo único Para impactar outras famílias E fazê-las prosperarem Agora eu quero trilhar o caminho do expert Não só de comprador Você sabe como que começou esse negócio De olhar para as famílias? Foi no lançamento meu Que deu uma guinada Do F10K Alguém aqui presencialmente é F10K? Dois? Três? E no F10K uma pessoa escreveu Não sei porquê Mas o senhor falou assim na minha cabeça Você vai construir 10 mil cidades Por que que eu estei na cabeça? Porque eu comecei a primeira na África Aquela coisa E aí ele falou Eu vou te dar alguns códigos Para você levantar 10 mil famílias Só no meu íntimo No momento de oração e meditação Levantar 10 mil famílias E fazer 10 mil famílias serem ricas Para fazer isso aí Tá bom Aí um dia eu tomei uma live E uma pessoa escreveu, cara Escreveu assim Sem eu falar nada Falou assim Eu faço parte das 10 mil famílias Aí eu falei Como que essa pessoa sabe disso? Aí uma outra pessoa falou Aí outra falou Aí eu falei Tem alguma coisa errada Tipo Eu to demorando a interpretar O que ele me chamou Aí ali eu tive clareza Eu preciso é de fazer As famílias ficarem prósperas Porque não tem evangelho sem família Não tem reino sem família Não tem nação sem família Não tem empresa sem família Não tem Aí eu falei Eu vou trabalhar pra isso Então todo o foco De tudo que eu ensino Hoje eu tava vendo Todos os produtos que eu já fiz Que eu já vendi Eu fiquei assustado É coisa demais E aí você olha em tudo O foco é Resolva a sua casa Você olha em todos os produtos Foi ali que começou Então Meu tesão mesmo É de ver famílias prosperando Porque são mini reinados Quando esses negócios Começam a explodir Tem famílias que são mais ricas Que países Sabia disso? Esse número é assombroso Cinco famílias no Brasil Tem mais grana Que cem milhões De brasileiros juntos Só cinco Você vê a potência Que é uma família Quando entende esses códigos Que eu tô te falando Esse tal desse mais de sete E essa questão da extração Do mecanismo único De o que eu posso usar Porque Tem diversos talentos Que poderiam ser úteis Pra fazer essas famílias prosperarem Agora vamos falar Sobre atingir as pessoas Que estão te ouvindo Quantas mil pessoas Somadas aí Estão assistindo agora? Aqui ó Trinta mil Tem trinta mil pessoas Agora em todas as plataformas De pico Hoje é sexta-feira né O sextou É uma mentalidade de todo mundo Hoje não é dia de aprender Hoje é dia de festejar Happy hour Aquela coisa né Então Tem doze mil pessoas Que não chegaram aqui hoje Normal Amanhã é sábado Faz assim ó Domingos Aí segunda Não, vamos mudar de vida Aí começa tudo de novo É verdade ou não é? Com certeza Pergunta como é que é Na minha cabeça O meu grafo Pergunta Como é que é teu grafo? Só assim ó Subindo e dobrando Em dia pra mim Não faz diferença Sabe por que que não faz? Meu órgão Não sabe Meu fígado Meu pulmão Meu coração Não sabe se é segunda-feira Ou se é terça Então eles trabalham Do mesmo jeito Trabalham? Se seu coração Funcionasse do jeito Que você funciona Na semana Você morria na sexta Porque parece que você é escravo A semana inteira E aí sexta te liberta E na segunda Você chega algemado Aí você fala Eu vou dar um jeito de fugir Até sexta-feira Na vida Cara, todo dia é dia de reinar Fala com a boquinha Todo dia É dia de reinar Pode pegar o microfone Pablo, como Tare de Azevedo aqui Como alinhar o cérebro com o coração? Alinhar o cérebro com o coração Seu cérebro Ele é uma máquina de dúvida Seu coração não pode ser enganoso Se ele estiver enganoso Vai juntar uma quadrilha Dois ou mais Vai formar uma quadrilha Seu coração e seu cérebro Jogando contra você O caso está perdido Agora Seu cérebro jogando Contra seu coração Seu cérebro vai perder Seu coração é uma máquina Muito mais poderosa A ressonância Dá 17 vezes mais vibração Que a do cérebro Agora Se juntar o coração e o cérebro Você perdeu o jogo Aí você perde o jogo No físico Em tudo Financeiro Em tudo O que você tem que fazer? Você tem que lavar esse coração Igual você lava Desculpa falar desse jeito Mas igual você lava Voando o nariz A orelha O rosto Você não lava Seu corpo inteiro O coração tem que se lavar Todo dia Aí eu falo para a pessoa Perdoa Não Esse eu não vou fazer não Ah não perdoa Pabro Aí é um problema Aqui ó Então isso aqui Tem que estar arrumado Isso aqui tem que aprender Você fazer pergunta E ficar calado E ficar calado Quando eu entender Deixa isso aqui guiar Pablo Em relação aos frutos aí Eu recebo um fruto Consigo multiplicar Acabo quebrando Eu tenho direito Ele me dá outros frutos Para multiplicar? Vamos pegar o que está na palavra Está escrito assim ó Deus dá semente ao que? Semeia Se tem perda na colheita Não tem problema nenhum Mas ele só vai continuar dando Sem continuar semeando Qual o problema nosso? Quando a gente quebra A gente fica com vergonha E para de plantar E aí a gente para de plantar Alguém para de entregar o negócio Ponto Tudo bem Boa noite Pablo Por onde eu começo No marketing digital? Não sei nada 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 Eu vou responder agora Sabe quando você falou O negócio da família? Isso é o maior ponto em comum Que existe no mundo Sempre falo disso Porque todo mundo tem família Ou a pessoa está bem Ou está mal com a família Então você vai falar com todo mundo Todo mundo precisa de grana No capitalismo Não precisa? Então fale disso Então os assuntos em comum Você vai conseguir falar Mas se você falar só de marketing digital Que é o que ela perguntou Um monte de gente não quer saber Então no meio do percurso Fale das coisas que são sólidas De fundamento Você vai ver Se alcança mais gente A pergunta é Eu não sei nada de marketing digital Como é que começa? Qualquer coisa que você não sabe Esquece que você perguntou Marketing digital Se você quisesse ir para o espaço Presta atenção aqui Você quer ir para o espaço sideral Como é que você vai fazer? Fala você a resposta que você quer Você acha que é convincente Escuta isso aqui Você quer ir para o espaço O que você vai fazer? Pega aí Vai Não sei Não sei Aí eu vou te fazer uma pergunta agora Presta atenção O mesmo cérebro que falou não sei E se você soubesse O que você faria? Eu iria? Iria fazer o que? Passo 1 Não precisa falar tudo não Só o passo 1 Fala só o passo 1 Por favor Presta atenção nisso aqui Estudar Inicialmente Passava de palmas para ela Ela queria o primeiro passo Eu perguntei que ela não sabia Eu falei se você soubesse Aí ela falou Ah, eu iria estudar Passo 1 está concluído Estudou Estude basicamente Não vai para o avançado não Só vai para o avançado Depois da prática Segunda coisa Calma aí Você já quer dar aula? Ou seja, você já tinha isso dentro de você? Não, é isso que acontece com a gente A gente acha que não dá como de fazer Então nós vamos perguntar para o guru da internet Na verdade era só estudar A Elen vai dar uma palestra agora Quer ver? O que você ia falar? Quem é a pessoa que eu posso procurar Que tenha credibilidade? Olha só Ela já tem um passo 2 Salva de palmas Vamos lá Você não sabe nadinha Então você volta para o passo 1 Eu sou psicóloga Psicóloga, presta atenção Você já falou os dois passos E agora você travou Porque você não sabe quem tem credibilidade Dá um passo para trás de novo E estuda quem é o povo top de marketing digital No país e no mundo Então volta no 1 de novo Vamos tratar aquele negócio Aí depois que você chega no 2 Você pega uma pessoa Aí fala Esse aqui é top Vamos ver quem ela convive Vai cercando Vai cercando e pegando os códigos Alguém que consegue me ajudar Eu quero ir para o espaço O que eu tenho que fazer? Fazer o que? Não entendi Talvez andar não está tão próximo Porque aqui no Brasil Quem que você ia andar? Marcos Pontes Virou senador Não vai dar certo não Mas está certo o que você falou Mas beleza Os caras que estão andando no espaço Estão na China Nos Estados Unidos Então se você quer realmente ir para o espaço Você tem que fazer o que? Primeiro é estudar Gente, acabei de falar Vamos Por que que nós temos que estudar? Porque o motor do seu carro Não funciona no espaço Porque Vamos, primeira coisa O que que eu faria para ir para o espaço? Eu ia estudar a história da corrida espacial Uma guerra fria Estados Unidos Contra a União Soviética Os caras estavam bravos Para ver quem ia dominar o espaço primeiro Inventaram um monte de mentiras Só para você começar Entender Quem fez o primeiro voo suborbital Foi a Rússia ou foi os Estados Unidos? Rússia Os caras criaram um filme Um odisseia no espaço Na década de 60 Aí eu já estou te dando um passo 2 Vamos entender o que que é esse filme Guerra de narrativa A Rússia conseguiu fazer o primeiro voo suborbital Os Estados Unidos ficou doido Aí um presidente chamado John Kennedy Em 1962 Falou até o final da década de 60 Nós o povo americano A fala é exatamente assim Enviaremos Uma espaçonave Na Lua E traremos o homem De volta Em segurança Acabando a década de 60 Eles conseguiram mandar o homem A Lua Então quando você começa a entender Tudo o que está acontecendo Os Estados Unidos Levou o homem 11 vezes A Lua Só que foi só na década de 60 Até 72 Quando acabou Essa parte Na história Nunca mais foi Aí eu pergunto para você Um povo tão rico Com tanta tecnologia Por que que não volta na Lua hoje? Alguém está falando ali Doideira Falou que nunca foi Gente Só entre nós aqui Vocês sabem Quanto que os Estados Unidos Gastou na guerra do Afeganistão? Sabe ou não? Bilhões Por dia Por mais de uma década Dia São trilhões de dólares Eu estou falando trilhões de dólares Numa guerra do Afeganistão Falta dinheiro para os Estados Unidos E para a Lua Gente Aí você sabe O que que eu estou falando Mas beleza Essa é a história É uma guerra de narrativa Por que? Um país Ele sempre vai ser forte Se ele parecer mais forte Do que ele é E aí você começa a estudar Corrida espacial Você vai ver que é uma doideira De narrativa Beleza Esses caras foram A maioria das tecnologias Vieram de lá O que que eu faria? Eu iria estudar Eu iria me concentrar E estar próximo Aí esse é o passo dois Estar próximo dessas pessoas Eu iria morar lá Em Miami Ou ali Em Cabo Calde Naveral mesmo Ali em volta E entender qual o propósito Do Jeff Bezos E ter aquela empresa Chamada Blue Orange E a SpaceX Do fazedor de carro Que é o Elon Musk E entender por que que a NASA Se dobrou de joelho Para esse povo Porque é caro É uma estatal Do governo americano Que não consegue mais evoluir Esses caras do setor privado Estão engolindo neles Se eu quisesse realmente Ir para o espaço Eu ia arrumar um jeito De trabalhar lá na NASA Ou melhor Eu não ia trabalhar na NASA Eu ia trabalhar na SpaceX E se eu não arrumasse Vaga na SpaceX Eu ia arrumar um jeito De ser engenheiro De ser qualquer coisa Lá dentro da Tesla Por que? Porque essas empresas Desse cara Estão estudando o espaço E levando tecnologia Para essas companhias Eu ia achar um jeito De conectar com esses caras Para ir para lá na SpaceX E para fazer algum jeito De subir Se não der conta Sendo funcionário Eu ia arrumar uma grana De 10 milhões de dólares Para entrar no ônibus O governo espacial O governo brasileiro Pagou 10 milhões de dólares Para colocar o Marcos Pontes Marcos Pontes em 3 meses Por que o primeiro passo É estudar? Marcos Pontes em 3 meses Teve que estudar russo E aí estudou O que acontece? Vocês querem ir mesmo Para o espaço? Vai ter que estudar Vai ter que conectar Vai ter que mudar Vai ter que abrir mão de coisa Vai ter que desconstruir Um monte de conceito E ainda vai ter que estudar A russa em 3 meses Você não dá para estudar Inglês em 10 anos Vocês não vão para o espaço Fechou? Combinado? Vamos caçar outra coisa Para fazer Marcos Vitória É mais fácil Quem é que ficou indignado? Falou assim Você não manda em mim não Eu vou no espaço sim Levanta a mão Tem gente que quer ir só Porque ficou contrariado Você sabe o que faria Eu ir para o espaço? Propósito Responde só uma pergunta Para mim Para ver se vocês estão Antenados dessa geração Por que as pessoas Querem ir para o espaço? Vocês vão chocar Vocês não sabem por que Hã? Status? Capinar na lua Não tem capinar na lua Mas eu gostei Quem falou isso? Quem falou de capinar na lua? Ah, você falou pisar Eu falei capinar Eu gostei de capinar As pessoas estão querendo ir para o espaço Por conta dos minérios Que tem em outros planetas E aí a guerra espacial Hoje não é quem vai É quanto custa o frete Então tem matérias Em outros planetas Esses caras estão discutindo Porque quem dominar essas matérias Serão os novos Trilionários Esse é o lance Então eles não querem buscar A matéria que tem aqui Eles não estão preocupados Com o lugar que tem água Estão preocupados Com as coisas que eles vão trazer De lá para cá Para tomar a riqueza daqui E como é que faz Para ir para o espaço? Um vendedor de livro E um vendedor de carro Está indo para o espaço E engolindo a NASA Quando você domina uma cidade Você quer dominar um estado Quando você domina um estado Isso é governança Você quer dominar um país Quando você domina um país Você quer dominar um continente Quando você domina um continente Você quer dominar o mundo Quando você quer dominar o mundo Você dominou o mundo Bora para o espaço Se você não fizer esse papel Nesses degraus Você não vai conseguir ir no espaço nunca Se for para visitar de turista Você vai 10 milhões de dólares Você vai conseguir Por causa desses caras Se fosse com a da NASA Você não ia nunca Se fosse com a da China Também Você não vai nunca Independente do que você quer Aprender Aumente a sua capacidade nisso De estudo De network E de qualquer outra coisa De amizade Andar com essas pessoas Sacou? Pergunta minha senhora Tudo bem Pablo? Tudo Como exponencializar o faturamento De uma indústria de cosméticos O faturamento e o lucro De uma indústria de cosméticos Que tem uma limitação De produção mensal Como que eu consigo exponencializar Que é o que eu quero fazer? Você tem uma indústria de cosméticos Como que você vai exponencializar? Vai ser vendendo produto? Não Mudando a forma de venda Vou te dar um exemplo Se você tem venda por representação Você tem um braço Você pode criar Uma forma exponencial É montando um e-commerce Isso é uma outra forma Você pode montar Tipo Marketing multinível Por mais que alguém Não concorde tudo Nos Estados Unidos funciona Só não funciona aqui no Brasil Porque as pessoas Elas desmontam as operações Por qualquer dinheiro Mas seria uma outra forma Você pode muito bem Criar situações De personalização desse produto A Nike Que é a maior vendedora De tênis do mundo Quando começou a personalizar Coloca o nome que você quiser No tênis Ela agregou o valor E aumentou muito o faturamento As pessoas iam lá E montavam o tênis Tipo O tênis é 100 dólares Ele ficava 200 dólares Ou seja, você dobra Por causa de besteira Só que é personalização E dá mais trabalho Não nesse mercado Eu posso fazer e-commerce Eu posso ser uma indústria Que dá direção Para outras indústrias Então eu posso virar Uma academia Uma universidade de ensino Isso vai exponencializar Eu posso criar uma rede E ao invés de gastar o dinheiro Com o marketing tradicional Eu vou gastar pagando comissão Que é o conhecido marketing multinível Que eles não gostam Mas esse nome é marketing relacionamento Que é a mesma coisa O que eu poderia fazer também Eu poderia criar um grande negócio De recorrência direta Ao invés de ter um marketing humano No meio Eu criaria uma recorrência direta Numa plataforma digital Para que esse negócio Virasse equity E eu apresentaria esse negócio Para um fundo americano Mostrando o seguinte Eu tenho um milhão de clientes Que já compram no automático Pagando a mensalidade De 39,90 por mês E aí os produtos Eu mandaria em uma amostra grátis E na amostra grátis O cara acha que é uma amostra grátis Ali eu dou tantos por cento de desconto E esse cara ia virar uma máquina De compra de um produto meu Ele ia receber tudo Que essa indústria faz Numa recorrência Ele ia pagar pouquinho Eu ia fazer milhões de reais Por mês Só desse clube Essa pessoa ia receber uma amostra De cada coisa E essa amostra Ia potencializar a compra E essa pessoa ia falar Você tem 20% Porque você é do grupo de recorrência Vim tá fazendo isso Flor tá fazendo isso Todo mundo fazendo isso Seria uma forma de exponencializar o negócio Então eu iria pra tacado Eu iria pra varejo Eu iria pra personalização Eu iria pra e-commerce Eu iria fazer os cambau com essa indústria No marketing digital Existe alguma possibilidade? Existe Além do e-commerce básico? Vou te falar da indústria farmacêutica O dono da CIMED Ele não precisava ser o cara da palestra Não sei o que Ele tá fazendo isso tudo Pra gerar um valor E um brand tão absurdo Ele tá investindo em corrida espacial Óbvio Você vê a doideira da cabeça dele Ele tá investindo pra curar doença Que ninguém nunca investiu Ele virou o Bill Gates aqui do Brasil A indústria dele não para de crescer Porque ele começou a gerar um valor absurdo Aí ele é fazedor de evento Igual a gente agora Que agora ele gosta de fazer live Que agora ele faz podcast Tem nada a ver O cara é multibilionário Mas o que ele tá fazendo? Ele tá fuçando e caçando Com gente e volta Pra achar Os fatores exponenciais Pro negócio Network Também Interessante Entendeu? Se você por exemplo Sentar em rodadas de negócio Seu negócio vai mudar Porque você vai ouvir gente Que fala coisa Que você nunca ouviu E nem no seu mercado fala Então depende O alvo que você quer colocar Na sua empresa Mas tem muito Você tem que pegar uma expressão Omnichannel 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 Eu tenho que criar vários canais E fazer com que esses canais Se sustentem E essa empresa Começa a crescer Por todos esses canais A maioria das empresas Por exemplo Vende num canal só O canal só Tá fraco Parece que a empresa quebrou Não Quem quebrou Foi o dono Porque ele não entendeu O que deveria fazer Fala todo mundo com a boquinha Assim ó Todo negócio é bom Depende Da mente Que governa O que que eu sugiro Você tendo um negócio desse Participa de mastermind Porque você vai ouvir Uma pessoa contando Um outro negócio E fala Vou testar estranho Na minha indústria Mastermind Inclusive Segunda-feira Lançar um mastermind Inclusive Lançar não Já foi lançado E tá com 80% Das vagas já esgotadas Sem anunciar no mercado Uma Mentoria Empresarial Minha E do Como é que chama o cara Que demitia todo mundo Na televisão Eu e o Roberto Justus E a Vivi Brafman Nós vamos fazer uma mentoria E aí segunda Nós vamos trocar uma ideia Sobre isso É uma grande oportunidade De quem quer Entrar numa frequência Avassaladora Porque aí só tem gente Buscando a mesma coisa E você já sabe Pablo Fala Pablo obrigado Por tantos ensinamentos Que muitos influenciadores Escondem Não é que eles escondem É que eles tem pouco Não seja maldade Não seja maldoso Com essas pessoas Não é que eles escondem Eles tem uma fórmula Reduzida E capacidade reduzida E eles não podem entregar Do tanto que eu entrego Porque senão acaba Tudo que eles tem Eu tenho um problema Eu sou exponencial Em conhecimento E eu posso ficar falando A minha vida inteira E eu vou falar De todos os assuntos Porque eu levei muito a sério A minha vida E eu não retenho nada Eu não sou uma represa Eu sou um rio E eu aprendi algo Que a maioria deles Não aprenderam E a maioria são meus amigos E não fica ofendido não Seguinte Quanto mais água desce Mais peixe sobe Represa não multiplica peixe Represa tem que pôr peixe pequeno E eles crescem lá Então você tem que aprender isso também Qual que é o problema da maioria? Insegurança Não tem uma capacidade ampla Não tem uma sabedoria ampla Então tem que ficar preocupado Já fala Ele tem que ficar preocupado Em medir o que ensina Pode perguntar o que você quiser Eu não vou esconder nada Tá? Nada Mas de verdade assim O que vocês estão assistindo Desde o dia 31 até hoje Não é nem 2% do que eu faço Na hora que você ouvir mesmo assim Faz isso Faz aquilo Aí o pau vai quebrar Eu quero te perguntar duas coisas Como que você chama? Henrique Fala Henrique Como que eu faço pra liberar os códigos? Liberar? É Desbloquear Foi difícil você levantar Em quantos anos você tem? 10 10 Foi difícil você levantar da cadeira E pegar o microfone? Foi Foi Então Só de você tomar essa decisão Você se expôs E você tem 10 anos de idade Você me pergunta Como é que faz pra liberar os códigos? Do jeito que você fez aí Tem 35 mil pessoas te olhando agora Te assistindo Essa câmera tá Mostrando você pra elas E aí você fala Como que faz pra liberar os códigos? Tem que tirar a bunda da cadeira Tem que pegar o microfone Tem que se expor Tem que soltar o que tá aí dentro E aí você vai olhar naquela câmera ali Que tá com aquela luz verde E vai soltar alguma coisa Pra as pessoas que estão assistindo Agora ela ficou vermelha Porque ela cortou pra você Agora ela ficou verde Eles tão ajustando a imagem Fala com essa câmera aí agora Eu também queria te perguntar uma coisa Pera aí Antes de você perguntar Você vai liberar um código Que você aprendeu Hoje, ontem ou na escola Olha nessa câmera aqui Eu que vou filmar Você deixa eu Vai Vai lá É Você tem que levantar Da cadeira Pra desbloquear um código Na sua vida Se você ficar parado Nada vai mudar Você tem que andar Você não pode andar pra trás É mesmo? Você não pode andar pra trás Quando você anda pra trás Você piora Quando você anda pra frente Você melhora Salva de palmas de novo Qual que é a próxima pergunta? Eu, meu pai Ele mexe com agropecuária E eu queria mexer com agropecuária também E eu queria te perguntar Por onde que eu posso começar? Por que você quer mexer com agropecuária? Porque eu gosto, né De criar animal É plantar Colher Isso eu já faço Há muito tempo Você mora aonde? Na fazenda do meu pai Eu moro em Uberaba Uberaba Se você morasse aqui Eu ia chamar você pra estudar com o Lourenço Gostei de ser Tem jeito de vocês mudar pra cá não? Ah, tem que ver com a minha mãe, né? Aqui tem agropecuária também Fala pra sua mãe Nós somos fortes aqui em São Paulo Minha mãe também tem uma escola É mesmo? Que massa 27 anos 27 anos Tendo escola Deve ser por isso que você tá com a sua cabeça aberta De jeito aí Tem 10 anos de idade Parabéns, mamãe Então O que que tá te impedindo de fazer o que o seu pai faz? Então O meu pai Ele é divorciado da minha mãe E eu tenho Eu não tenho tanto contato com ele no dia a dia Porque eu fico toda semana com a minha mãe E raramente eu vou ficar na casa dele Ou ir pra casa dele Então Isso me impede Porque eu não posso ter um tanto Um contato com ele Pra ir pra fazenda essas coisas Mas Agora minha mãe fica me levando pra fazenda Pra eu ficar com os meninos Aí eu fico plantando Colhendo essas coisas Você vai Só corrigir uma fala sua Você vai falar assim Nada me impede Nada me impede Isso aí que acontece São dificuldades da vida Também sou filho de pai divorciado Meus pais divorciaram Eu tinha 6 anos de idade Você tinha quantos anos Quando seu pai se divorciou Se divorciou da sua mãe? Agora Tem uns 9, 10 meses 10 meses É o seguinte Isso é muito ruim Na vida de uma criança Na vida da sua mãe E também na vida do seu pai É Só que precisa ser resolvido E o quanto você resolver Mais cedo dentro do seu coração Mais rápido você vai prosperar Então por mais que você não passa Todo dia Eu quero te lembrar isso Você nunca vai esquecer disso Existem crianças Que moram na fazenda E não tem interesse No agronegócio Então não é o tempo Que você fica com o seu pai Ou na fazenda É a direção Que o seu coração aponta Então tem gente Que é filho de grandes fazendeiros E não tem interesse Nenhum na fazenda Ou seja Não é o tempo de exposição No assunto Que vai fazer a pessoa Dominar nisso Eu tenho interesse Eu fico basicamente O dia todo Com os meninos E tipo assim É muito complicado Da minha mãe virar pra mim E falar pra eu ir embora E eu quiser ir Porque eu prefiro Ficar lá com os meninos Os meninos São seus irmãos? Não São os funcionários Do meu pai E aí eu fico com eles Plantando E eu Na metade do tempo Eu fico comandando Aos maquinários Que são os tratores Colhedeiras E tal Nós somos igualzinho Meu pai só não era fazendeiro Eu gosto de fazer as mesmas coisas também É o seguinte Mas como você está nessa situação De ter 10 anos Com essa cabeça boa demais De ter acontecido isso Infelizmente com seus pais Você precisa fazer um novo desenho Como assim? Deixa eu tomar água aqui O seguinte Você pode aprender a distância Sobre fazenda Sem estar na fazenda A sua mãe ama te ver feliz Você sabe disso? O que? Ela te ama Ela ama ver a sua felicidade Sim Ela queria que você ficasse lá Lá tem escola? Aonde? Na fazenda? Não Mas é perto da minha casa Tá Então o que você tem que fazer com sua mãe? Fala Mãe Eu estou com 10 anos E eu preciso de uma orientação só Para a gente negociar sobre o tempo Para você não ficar contrariado Você vai ouvir Porque ela é sua tutora Ela é sua guia hoje E você não precisa ficar revoltado não Porque Na verdade ela só veio aqui por mim Porque eu falei que eu queria A gente ia vir para São Paulo Aí eu falei para ela Que eu queria vir só por conta da sua palestra Senta aqui Vem cá Quer comer fruta? Senta aqui Bote aqui primeiro Colta a mão rapaz Senta aí Por que o menino de 10 anos Quer vir na minha palestra? Alguém responde? Não, responde aí Na moral mesmo Deus Por que o menino de 10 anos Quer vir na palestra do Pablo Marçal? Em conformidade Responde o seu Porque eu quero aprender mais Não, cruza a perna aí Que é adulto isso aí Porque Porque eu quero aprender sobre Deus E tipo assim Porque eu quero aprender mais sobre Deus E você fala muito dessas coisas E eu quero aprender também Até meu próprio negócio Então eu vim ser com o cara certo Ai Você já conseguiu tudo o que você quer Você sabe Como assim? Você já conseguiu tudo isso A sua cabeça Não é a cabeça de um cara de 10 anos A sua cabeça já é uma cabeça de governante Só que você tem que saber uma coisa Esses fatos que aconteceram lá no divórcio e tudo Eles tem um potencial de diminuir E de atrapalhar a sua vida Sim Mas não vai Atrapalhou muito Até meus estudos Eu nunca Na minha vida Eu tinha tirado um fraco E eu tirei no boletim Por falta de estudo Porque me afetou muito Nos primeiros dois meses Mas a partir do terceiro Eu comecei a ficar melhor Aí as minhas notas começaram a subir de novo Você tem que ir ressignificando Você não quer dar esse menino pra mim não? O que você quer perguntar pra mim sobre Deus? Então O meu pai Ele Não é uma pessoa Que tipo assim Você vai ver Como uma pessoa boa Ele é um cara bom assim Só que geralmente Ele deixa o tempo dele Pra ir em outros lugares E ele tira a prioridade Obrigada Obrigada Meu pai é uma pessoa muito boa Ele segue assim Deus E ele É uma pessoa Muito boa Ele geralmente Me chama Pra sair com ele Ele é uma pessoa muito legal Tá O que que acontece? O que que você precisa hoje Pra resolver os problemas Que você tem? Eu Pedir ajuda Pra Deus Você tinha que passar um tempo aqui com nós Que cara bonzinho, né? Cara bonzinho Me fala uma coisa Se você nunca mais voltar numa fazenda Você acha que vai mudar sua cabeça Em relação a Mexer com agronegócio? Não Tá Se não tiver fazenda Você vai fazer o que? Eu Vou Procurar Estudar Mesmo não tendo Eu vou buscar Cursos Pessoas que falam sobre Livros Tal Então faça isso Vamos fazer três tarefas Pra você avançar nisso A parada da fazenda Vai ser um negócio Que vai ser seu Seu plus Vai ser O bônus Não vai ser o principal Você não precisa ficar Investindo o seu tempo inteiro lá Você pode muito bem estudar E começar a seguir pessoas Fala o nome de uma pessoa Que é referência hoje na internet No agronegócio Eu conheço poucas Eu não sei o nome Então o que você vai fazer? Você vai anotar uma tarefa Sua mãe vai anotar pra você Você vai começar a seguir pessoas Referência naquilo que você quer Sim Número dois Você vai descobrir novas Fontes De receitas no agronegócio Sim, eu sempre estou vendo Algum vídeo de um cara Falando sobre E tal E é nisso que você vai crescer A fazenda é um bônus Pra mais que você queira ficar lá O tempo inteiro Eu não tenho como A minha diretora Ela aumentou a tarefa Então Não tem como De duas tarefas Ela aumentou pra quatro Por dia Aí não tem como Ela fez bem Agora é a hora da tarefa Então toda fase na sua vida Você vai ter que lidar com essa fase E vence essa fase Não vai correr dela O que a gente conversou Fora do microfone Vai abençoar a sua vida Você vai ser uma pessoa Mais próspera E vai durar mais tempo na terra Sim Certo? Você concorda comigo? E aquilo que a gente falou também Sobre você liberar o coração Se você liberar o coração Você vai governar Sobre todas as coisas Quer fazer mais alguma pergunta pra mim? Não Estamos juntos Agradeçoou Foi dolorido o negócio Que ele falou aqui Às vezes a gente Quando está magoado A gente Quer resolver Fazendo a mesma coisa Com os outros Isso Não é uma mentalidade Vencedora Mas um cara desse Com dez anos Lá de Uberaba Falou pra mãe dele Eu quero ir lá Ouvir Eu quero ir lá Aprender E está com a cabeça dessa Talvez Por conta de roubalheiro Eu nunca seja presidente do Brasil Mas ver isso aqui Poder incentivar alguém Com dez anos de idade Isso é muito forte Muito forte E eu queria pedir pra todo mundo Que está aqui Você quer ser próspero Rico Investe na mentalidade Dos seus filhos Quem assistiu a palestra ontem? Pouca gente, né? Que palestra absurda Investe o que você tem Na vida dos seus filhos Mas eu vou te falar O maior investimento que você faz Viva isso aí Vai mudar demais A cabeça dos outros Vai mudar demais Você tem Instagram? Qual que é o seu Instagram? Henrique Bessa Henrique Bessa Só Henrique Bessa Com dois S? Sim Eu acho que não é não Tem alguma coisinha aí No meio É sério Henrique Bessa Com dois S Pois é O seu nome é esse Mas o nickname No Instagram é esse? É arroba Esse nome mesmo? Olha aí Eu não sei Faz Sei lá Uns Dois anos que eu não mexo Um ano No Instagram Você está numa prancha? Não Checa aí alguém No celular aí com a mãe Está olhando aí É Deve ser Henrique Fazendeiro Vamos lá Pode perguntar Você ia levantando aí Cadê? Deu o microfone Vai lá Pergunta Boa noite Pablo Meu nome é Wilson Coelho Está aqui minha esposa Carla Meu filho Pedro Sou de Campo Grande Mato Grosso do Sul Acordei três horas da manhã Dirigia o dia inteiro Cheguei aqui Na hora de começar Atravessei O acostamento Para poder passar o O engarrafamento Eu falei que não era O seu Olha só o Henrique É Underline Henrique Underline Bessa Underline Eu não sei Todos do Instagram Eu sabia que seu nome não era No Instagram Henrique Bessa Simplesmente Ele tem 24 seguidores Essa conta é antiga? Ele está bravo ali Tá Segue o Henrique Bessa aí Tem gente chorando aqui Por causa do Henrique Chorando É difícil né rapaz Quando as famílias Elas começam a se desconectar Gera prejuízo demais Para muita gente Fala qual que é a pergunta Você veio de Mato Grosso do Sul Campo Grande Mato Grosso do Sul Dirigindo Decidi ontem à noite Porque na quarta-feira Eu estava limpando A casa do Alphaville Que eu aluguei Para mudar a cabeça Paguei adiantado Três meses Seis meses Te ouvindo Conheci você No final de janeiro Peguei o dinheiro Do meu apartamento Para sair da Do apartamento que eu vendi Para sair do Do comodismo E parar de Escassez Peguei tudo Comprei um carro Para me pagar Um carro com todo o dinheiro Para ficar sem nada Dinheiro Por causa de uma palavra Você falou Algo que para mim Era tranquilo né Familiar Você tem que Pegar o fruto Da árvore E não cortar a árvore Mas o que fez diferença Para mim foi Você só pode cortar a árvore Se você souber Plantar a árvore Aí não teve jeito Aí começou Comecei a mudar A minha saúde Eu e minha esposa Eliminamos 45 quilos Uau É Eu Escrevi meu livro Imprimi Vou levar para você Vem cá Wilson Coelho Alves Como saber se você escolheu A profissão certa Aqui ó Qual câmera aí? Princípios Motivações Identidade Propósito O que é isso aqui amigo? Isso aí É um desafio Na quarta-feira Eu falei Eu vou lá no Pablo Na quinta Quinta-feira você foi lá Eu não consegui vir Aí ontem A noite No finalzinho da live Eu falei Eu vou amanhã E nesse meio tempo As coisas foram acontecendo Na cabeça E a primeira coisa Que eu pensei Quando eu falei Que vim aqui na quarta-feira Foi Eu vou me oferecer Para trabalhar de graça Para poder O que eu percebi Na quarta-feira Por isso que eu parei O que eu estava fazendo Eu estava te ouvindo No começo do ano Eu comecei a mudar As coisas que eu estava fazendo E eu comecei a ouvir Outras fontes também Mas de crescimento Mas eu vi que A unção de ativação Que você tem Que me fez Produzir coisas Fora do Conforto E comodismo Me Trouxe mais Inconformidade Para poder Eu vir aqui E Deus me colocou Números Propósito Tudo isso Depois de começar A te ouvir E a pergunta é Eu Te desafio A Me aceitar Trabalhar de graça Para você Sem ganhar Nenhum real Só para aprender Mas o que que é isso aqui? É o pagamento Tá Aqui está Uma chave De um jipe E um documento Que minha mulher Nem sabe disso A cara dela É o seguinte Você pode pegar Aqui de volta Toma aqui A chave do carro Pode pegar aqui Primeira coisa Você tem que saber Sim Pode pegar Em primeiro lugar Por que que você Não quer receber? Porque é o seguinte Isso aqui Você me obriga A fazer algo Você me deu um desafio E aí você E eu vou te dar A aula disso Primeiro Ninguém trabalha de graça Para mim Eu não aceito Hoje um mega empresário Sentou e falou Não, eu vou te dar Isso de graça Eu falei Não quero Não é de graça Então Se não é de graça Você acabou de provar Pega aqui É Pelo Frequência Pega aqui Não aceito Certo Você me desafiar Para você trabalhar De graça Está invalidado Por que? Porque de graça Ninguém trabalha E ninguém trabalha Para mim Nem me pagando Certo Então Você tem que mostrar Alguma conexão E você não fez isso Eu gostei do título O que você deveria fazer? Olha o sumário Você vai ver a conexão Você deveria Você deveria gerar Um valor E entender uma coisa Que está faltando aqui Para o negócio acontecer O seguinte De forma espontânea Muito bom Alguém fala Ah, você precisa ser encaixado nisso Dá um autógrafo aqui Que eu quero guardar esse livro O que acontece? Eu falei mais cedo Que eu não pego Se não tiver um propósito Quando você desafiou Inclusive você nem falou Com sua esposa Você pôs no documento E a chave Você mostrou para mim Que eu ia ficar te devendo E o desafio seria o que? Eu ter que te colocar aqui Já te falei Que não ia entrar Nem de graça Porque Eu não aceito Ninguém Pode ser o Steven Spielberg Se ele quiser ficar aqui Sem receber um salário Não vai receber Não vai entrar Porque tem que receber Só que quando você me obriga Por qualquer coisa Eu não vejo vantagem nisso Porque eu perco A minha liberdade E a minha governança De falar se quero ou não Então se eu fosse Um qualquer Talvez eu pegaria E se eu fosse um qualquer Você não ia sair da sua casa Com sua família Pegar esse tempo todinho Para chegar aqui Na verdade O que aconteceu É toda a transformação De mudança E de Compreensão Do que é o meu propósito Do que eu Nasci para fazer aqui Para falar a verdade Sempre fugir disso O que você quer fazer aqui? Fala para mim Pode ser até arrancar a toco Então Como é que sua esposa chama? Carla Você está com ele Nessas doideiras dele aí? Tem que estar Tá O carro você tinha me dado? Sim Eu te dei de volta É um presente Certo Tá Agora eu vou Vou fazer o seguinte Você vai conectar Com algumas pessoas E se você Não entrar na frequência Você pode voltar Para a sua cidade Você conecta O carro é seu Era meu Eu te dei Então hoje Eu não estava fazendo nada E dei um jipe Para uma pessoa Então vamos combinar assim Eu vou emprestar ele Vou me posicionar Para fazer conexão E me encaixar Na demanda Da sua estrutura E Então Você não me convenceu até agora Porque eu tenho um propósito Já estou te dando a aula E todo mundo que tenta fazer isso Claro Você veio Cheio de fé Só que a fé É um armamento Para atirar em algo E você veio Para um tudo ou nada Sim Quando você me deu o carro Eu já te devolvi esse carro Você me obrigou E me tirou a liberdade De eu decidir se eu quero ou não Correto Então ninguém tira a minha liberdade Eu não faço esse tipo de negócio Por nada Nem por nada Agora eu estou te dando um caminho Você veio Eu vou te explicar Eu sei que você quer aprender Eu sei que você quer acessar a frequência Eu sei que você quer fazer tudo isso Mas se você não der De gerar um valor E não é dando carro para ninguém Claro Você não conseguiu convencer Um Rogério Você não conseguiu convencer O Thiago Rocha O Diego Neves Essa tropa que está aqui Em volta Porque se você achar alguém O Garufi Que está aí de laranja Está o mais perto Você não conseguir entrar na vibe Você não passa Você não entra na frequência Então eu estou te dando uma dica Para tratar isso aí Traga algo que a gente não tem O Jeep nós temos Com certeza O livro a gente também tem O que você tem? Aí você fala Não, eu posso arrancar até toco Não entre desse jeito Fala, ó, é o seguinte Nisso aqui eu já percebi Que precisa de ajuda nisso Aí você entra E precisa Muita coisa precisa Só que se você entrar Do jeito que você entrou Você não vai conseguir Prosperar No nosso meio Aqui com a gente Estou te dando a dica Então assim Além de você ganhar um carro Você ganha uma dica Eu quero que você Autografa aí O seu livro para mim Eu vou guardar ele Que eu não vou esquecer Dessa história nunca mais Agora eu sei que vai falar Se é fim Ou você vai dar conta De entrar na cabeça de alguém Só para poder ficar claro Eu decidi Construir um Centro de disrupção mental Conciliado com Entretenimento E eu não tinha definido O local Mas eu decidi Por conta de que As pessoas que Deus Na minha mente No meu entendimento Me concedeu como Pessoas que vão caminhar Junto comigo São pessoas É Pessoas Que não Improváveis A palavra é essa Lembra seu nome Wilson Coelho Alves Você está um pouquinho Confuso Deixa eu explicar Você vai pegar Esse episódio todo Certo Eu sei que você está doidaço E você quer prosperar E você vai Certeza Não tenho dúvida Só que precisa Refinar A direção Esse é o objetivo Então você trabalha nisso Porque senão Com a energia que você está Você vai afastar as pessoas E aí fica a aula Toma cuidado com isso Não toma cuidado De dar ré Mas toma cuidado De não perder O que você está Pisando agora O próximo degrau Não, tudo é um aprendizado Já te dei Já te dei a dica Você vai conectar Você vai conectar Com o Garuf Fechou Vê se você ganha O coração dele Pablo Você Vamos lá Próxima pergunta Obrigado Obrigado você Obrigado pelo carro Pablo Cadê a pergunta? Aqui Pode ir, fala Boa noite Meu nome é Tony Pablo, é o seguinte Venho nove anos empreendendo Um negócio Certo E Primeiro agradecer Em 2020 Eu não acreditava na Bíblia E foi através do Das lives Pessoal aí no palco Das lives da 459 Que eu me permiti Eu dizia que era um livro Feito por um Peraí só um pouquinho Um ambiente onde tem gente Conversando Mais de duas pessoas Vamos lá Primeiro gratidão As lives De 2020 Eu não acreditava na Bíblia E assim Não acreditava no que? Na Bíblia Não acreditava E aí em 2020 Eu comecei a ler através das lives E isso me trouxe uma transformação Venho de um negócio de nove anos E Deus tem falo muito forte No meu coração Sobre ajudar as pessoas Colocar pra fora Aquilo que está dentro de mim Mas a sensação é de que Se eu Deixar pra trás esse negócio Já tem um O negócio Já caiu o faturamento Já coloquei sócio Não deu certo Já tentei segurá-lo De todas as formas Mas o que tem no meu coração É deixar essa fase pra trás E seguir Só que aí vem o sentimento de culpa De tipo De estar errando Ou coisa parecida Algo que perdurou Durante a minha vida A pergunta é Como tirar esse sentimento Colocar esse sentimento pra fora De forma rápida Pra que eu consiga viver Aquilo que de fato Está dentro do meu coração Porque eu venho de uma constante Venho de um crescimento Venho de um De uma transformação Pessoal muito forte Ajudo muitas pessoas Anota todo mundo aí Assim ó Todo sentimento tem que ter um nome Anota aí Culpa O meu é culpa Então é a culpa Culpa pelo que? Pelos erros que já cometi Pelos erros que você cometeu Isso Vai ficar até que dia com isso? Essa é a pergunta Então, então Responde Vai ficar até que dia? Cara Agora Posso dar uma sugestão? Vai, vai lá Fica até o governo do Lula acabar em 2026? Não, está repreendido Fica até a virada do ano então? Está repreendido Até agora Ó, o erro dele O erro emocional De querer desconectar de alguma coisa E falar Vou ficar só até agora Agora é sempre agora Daqui 10 anos Se você estiver vivendo Daqui 10 anos Quando você for falar do agora Vai chamar agora É até ontem Você resolve ontem Hoje você já está com a cabeça De desconexão Fala Não quero mais isso Eu não vou carregar isso mais Você que escolhe O que você vai fazer? Vamos terminar junto com o governo do Lula Governo de culpa Está repreendido O crente é muito massa Está repreendido Ih Ih Está repreendido Beleza, resolveu? Não Abrir mão, né? É o que me vem à mente É deixar fluir Tipo Abrir mão Esquece Então fala assim, ó Eu Eu Me desconecto Me desconecto Dessa culpa Dessa culpa E transformo E transformo Essa energia Essa energia Pra produzir Pra produzir Agora Agora Então escolhe um negócio agora Porque é um fator de substituição O que você vai produzir agora? Escolhe algo Um novo negócio? Já tem Já está rodando Não, não Falei negócio Qualquer coisa que você vai se empenhar Pra tomar energia desse lugar Meu próximo produto digital Pronto Que já está engatilhado Então vai embora Show Valeu Uma salva de palmas Porque dá conta de soltar O povo está indignado Que você deu o carro pra mim aqui Pablo Oi Aqui Vou falar Boa noite Nós já vamos encerrar, viu? É, boa noite Estou doidinho pra encerrar, não está? Olha os viciados Ele vai ficar até meia-noite Uma vez eu ouvi você falando sobre aderência Tem um cara aqui que me fez rir Só um pouquinho Falou Estou doando um Fusco 81 Quem quiser Só vim buscar Valeu E aí, mãe? Bate aqui Beleza? Qual que você chama? Pedro Pedro Você sabe o que significa Pedro? O que? Rocha Alguém que é o fundamento Conversa sobre isso com seu pai Fala pra ele o que você mais gosta na vida O que eu mais gosto na vida é de carro De carro? Eu dei um jipe pro seu pai Pode usar Tá? Na verdade eu tinha que ter dado o jipe era pra ele Tem gente aqui Você só está dando o Fusco Porque tem que buscar O frete vai sair mais caro Papo Posso ir? Uma psicóloga Só um pouquinho Posso ir? Deixa eu dar atenção pros meus companheiros aqui da internet Meio de conscientização Muito bem Dá pra mim Lembra que eu falei pra vocês? Eu vou falar isso Senão que vai ofender Oi Já vai? Tamo junto Muito bom Vai lá Pablo, uma vez eu ouvi você falando sobre aderência Eu acredito que esteja conectado com o produtivo Fala com firmeza Uma vez eu escutei você falando sobre aderência Como você chama? Wesley 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 Isso E aí, qual que é a pergunta? A pergunta é Como ser produtivo ao máximo Que nem você faz E o que seria essa aderência que você fala sobre? A aderência é o seguinte Escuta isso aqui A aderência é Eu falo que vou Ler dez livros Num mês Então é um absurdo esse número, tá? Mas só pra você entender Eu falo que vou ler dez Então eu programei Eu setei Eu configurei uma trilha de ler dez livros naquele mês Isso é gestão de recursos Quantas horas isso vai levar? O normal É que uma pessoa consiga ler um livro por semana Então o ideal seria quatro Uma pessoa altamente engajada Dá conta de ler oito Uma pessoa que não faz outra coisa no mês Dá pra ler Só que você não vai fazer nada a mais Só que você programa ler os dez Isso tá programado Ok? É uma rota programada Só que você só consegue ler nove Qual que é a aderência? Responde alguém A gente sabe o que eu tô falando? Programei dez e li só nove Qual a aderência? 90% Presta atenção Tem gente que leu um livro Programou ler um livro E leu um livro A aderência dela é 100% Tem gente que falou que ia ler três E leu só um A que leu só um Tá com qual a aderência? Quanto? 33% 33.33% Ou seja A aderência não tá ligada ao tamanho do que você tá fazendo Mas a conexão e a equalização daquilo que você programou fazer Então é muito importante que você seja aderente às coisas que você se propõe a fazer Você fala Vou fazer tal coisa Qual que é o meu problema? Eu sou 100% aderente quando eu falo que vou fazer Quando alguém fala assim Vou te dar um carro pra te desafiar Pra você me contratar Você programou algo E eu tenho que ser aderente ao que você falou? De maneira nenhuma Tô te devolvendo Não tem negócio que programe o que eu vou fazer Eu que falo o que eu vou fazer Por isso que é 100% de aderência Eu poderia muito bem falar Beleza, eu recebo o carro Mas não quero que você trabalhe aqui Vai mandar o que? Ninguém configura Ninguém manda na minha agenda Ninguém manda no meu tempo E eu vou te falar Eu tenho que ser valente pra conseguir isso aí Tem que ser valente Porque tem gente demais querendo marcar a agenda e tomar um tal do café Eu já parei de beber café só por causa disso Embora eu tomei o café Eu falei, não tomo café Aí a pessoa fica sem graça A pessoa fala Não, nós temos que sentar meia horinha Eu te explico tudo Eu... Meia hora? Não, escreve um texto de 10 linhas Se falar que é alguma coisa que eu preciso Eu te pergunto Eu faço 3 perguntas e tá resolvido Não, mas é um negócio inovador Eu falo Se fosse tão inovador Você não tava implorando pra falar Alguém tava te pedindo pra você contar Nem é inovador É doido essa, né? Não, deixa quieto Então o que você faz? Programa o que você dá conta Bate Aí depois você alarga a programação E continua crescendo em aderência Mas sempre Programe E tenha aderência nas programações Senão nem seu cérebro te respeita E como que eu faço pra canalizar E gerar mais energia Pra produzir mais? Produzir mais Quem desfruta Produz mais Quem tem micro-resultado Produz mais Quem é rodeado de amigo Que dá patrocínio positivo Produz mais Quem tem identidade Produz mais Quem tem alguém Pra você lutar Ou defender Produz mais Quem tá afim de governar Vai sempre produzir mais Quem é multiplicador de talento Sempre vai produzir mais Quer que eu fale alguma coisa? Tá ótimo Fechou Seguinte Titi Boa noite Lucas Bravesa Por que eu penso que não sei o suficiente? Não gero receita com o que eu sei E quando as pessoas me perguntam o que eu sei Eu respondo mais do que eu sei Você que vai ter que me responder Olha só As suas perguntas são intimamente suas Fala a primeira de novo Por que eu penso que não sei o suficiente? O que que te fez levar A ter esse tipo de pensamento? Não faço Eu não faço a menor ideia Você não faz a menor ideia Você gosta de agradar os outros? Um pouco Um pouco Quando você faz essa impostação vocal Você tá buscando o que? Ser mais masculino Ser o que? Mais masculino Ser mais masculino E você vai tratar o problema que você tem com seu pai Que dia? Ontem Ontem Eu desci aqui só pra resolver seu problema Porque aquilo que você quer resolver com essa pessoa Você vê em mim a solução E eu achei interessante Porque eu vi você levantado aí E eu deixei um monte de gente falar Até o céu subir sua postura Você sabia que eu tava te vendo? Sim Você não ficou revoltado não? Muito Ficou? Você tem que ver Tem gente que fica 3, 4, 5, 6 horas no método IP Tentando falar Eu não deixo Justamente pra ter um momento da pessoa De ativar essa ira interna dela Se ela não tomar a posição dela Ninguém vai tomar por ela O mais interessante é que você é sincero Só que você não usa da sua sinceridade com você Só pra fora Você falou da lata Eu ia ter que fazer umas 3 perguntas pra ver Que é o negócio de masculinidade Você já pegou e falou Então o que você tem que resolver? Essa treta sua é Necessidade de aprovação Isso tá ligado com a autoimagem E esse negócio de paternidade A gente tem que ressignificar isso aí com o papai Aí você vai libertar Esse cara que quer mostrar algo que não é E você me fez descer Porque você me chamou Sua alma falou assim Por favor, fica na minha frente Quem percebeu o jeito que ele tava falando Na hora que eu cheguei perto dele? Aí você fala Não é porque você afamou Não é Não é porque ele tava Aí eu falei Não, então continua Você quer resolver isso? Você já falou que é pra ontem, né? Como é que faz pra perdoar seu pai? Que significando? É, mas dá pra onde falar com a boca? Papai Eu te perdoa Perdoa pelo quê? Por dizer que Artistas só ficam famosos Quando morrem E eu te perdoo por Por ser Por ser Eu te perdoo por Ser um Alcoólatra O que mais? Eu 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 te Perdoa Por Não Está Presente É isso aí Respira Respira, respira, respira Respira fundo Puxa com o nariz e solta com a boca Repete assim, ó Fala assim, eu Eu Desconecto Desconecto Todo efeito Todo efeito Desse bloqueio Desse bloqueio De paternidade De paternidade Fala assim, ó Eu não preciso Eu não preciso Provar Provar Nada Nada Pra ninguém Pra ninguém Fala assim Eu estou livre Eu estou livre Pra prosperar Pra prosperar E eu te libero E eu te libero Papai Papai Pra prosperar também Pra prosperar também Fala assim Eu te perdoo Eu te perdoo, pai Fala assim Eu libero Eu libero A sua vida A sua vida E a minha vida E a minha vida Tá liberada Tá liberada Abre assim os seus braços Respira bem fundo Estica, estica Respira fundo Bem forte Fecha os olhos Acompanhe a minha respiração Mais uma vez Eu vou te abraçar E você não pode segurar o ar Você vai continuar respirando Na frequência que eu estiver respirando Tá? E aí você vai virar Um pouquinho assim Pra não gritar no meu ouvido E você vai respirar bem fundo E vai gritar bem alto Pra tirar as dicas de você Me abraça Me abraça Vai Respira agora Na minha frequência Vai Não pode segurar o ar Continua respirando Vai Respira 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 No três, dois, um Você vai dar um berro Vai soltar Até Grita Até acabar seu ar Vai Um, dois, três Respira Vai Grita Seu pai Seu pai deu o melhor Que ele podia É o limite dele É o que ele conseguia Você é amado, garoto Respira Fala assim Fala assim Eu sou amado Eu sou amado Solta Você vai ajudar muitas pessoas com isso Você vai ganhar uma capacidade de olhar pra pessoas e sentir isso rapidamente Também tinha essa mesma coisa Você não precisa agradar ninguém Não tem que mudar sua voz Não tem que fazer nada pra parecer artificial Pra ajudar Absolutamente nada Porque você vai atrair pessoas com isso O que que é ser homem É tomar as suas decisões E aí você desconectou agora E o que que honra seu pai Aceita ele do jeito que ele é Ele poderia ter sido diferente Não poderia? Isso é problema dele Agora você certamente vai ser diferente Depois disso Isso é uma ressignificação Só que você vai ficar doido Porque onde você for Você vai bater o olho na pessoa Você vai falar assim Tem a mesma coisa Entendeu? Você quer perguntar alguma coisa? Porque eu Eu sei mais quando as pessoas me perguntam Por que eu quero agradá-las Sim E Fala menos e faz mais perguntas Essa é a instrução que você tinha que pegar desde pequeno Mas daqui pra frente dá pra resolver Eu gero Renda Com o que eu sei Quando eu aplico o que eu sei pra mim E não pros outros Não é o contrário não Não é o contrário não Como eu gero renda com o que eu sei? Ensinando Ou então traduzir nisso num produto Ou então traduzir nisso num serviço Só que essa parada da paternidade Afeta a escassez E aí você fica nela Agora você vai estar livre Você não falou assim Eu tô livre pra prosperar? Fala de novo Eu tô livre pra prosperar Então pronto Agora é só ajustar a máquina A máquina é o cérebro O coração tava impedindo Entrar qualquer coisa aí Você soltou o coração Entendeu? Não Seu coração tava impedindo Você de experimentar coisas novas E aí você ficava numa fórmula artificial Querendo agradar os outros Agora você trouxe um novo significado Agora é ajuste Agora é aprender Agora é conectar com gente diferente E aprender E acabou Por que eu fujo da network? Você lembra de alguma vez Se seu pai falou Sua mãe Você não tem amizade com estranho? Começou ali Você lembra quando pessoas tiraram o sarro da sua cara? Pelo seu jeito? Ali foi reforçado E aí o que você quer? Você quer que as pessoas gostem de você Você acaba deixando de ser você Pra ver se elas gostam de você E aí você vai ser sempre indesejado Só que agora você vai assumir sua postura Sua identidade Sacou? Algo mais posso ajudar? Por enquanto eu quero aplicar o que eu aprendi Quer o que? Aplicar o que eu aprendi Uma salva de palmas pra ele 80% dos bloqueios que tem no Brasil é isso aqui Paternidade Se vocês pudessem só não ferrar os filhos de vocês Já vai ajudar demais Tem pai que tá lá na casa Mas não tá presente Tem pai que poderia dar uma instrução e não dá É muito doido porque Quando ele levantou Eu vi que ele queria a afirmação Eu falei Só vai falar se alguém ajudar Por quê? Porque isso faz parte do desbloqueio A pessoa Se ela não for pra cima não vai funcionar Fala Tá com o microfone aí? Pai, eu não sei o que acontece Eu não dou conta de largar essas palestras Pablo Chamo Rafael Tenho 17 anos e te acompanho desde 2020 Você foi uma pessoa que não me motivou Mas me ativou E quarta-feira no Antimedo Você falou que Que queria encontrar alguém Mais chorão que você Que não achava alguém que chorava igual a você E eu me vi muito ali Porque Quando eu sinto a presença de Deus Você faltou de falar Faltou falar O motivo, né? Do choro Então, eu vou falar agora Então fala Quarta-feira você falou E ali eu me vi Eu fiquei pensando Cara, eu sou muito assim Toda vez que eu entro na presença de Deus Na hora que eu começo a agradecer Por tudo que eu tenho Pelo conhecimento Pelas coisas que eu tenho Eu me emociono Eu começo a chorar Toda vez Acontece isso E E eu queria saber Eu tenho um bloqueio que Eu nunca fui de ficar pedindo as coisas pra minha mãe Nunca fui de Eu sempre quis fazer o Ai, se não for Se ninguém me der Eu vou ter que fazer E Eu tenho isso com Deus Porque minha mãe fala Rafa, pede as suas coisas Conversa com o senhor Pede E eu tenho um bloqueio de pedir Tudo que eu tento fazer é mais no braço Tá, então eu vou te falar Na sua casa você pede a sua mãe pra abrir a geladeira? Sim Você pede? Sim Sério? Pensa Ah, então foi sua mãe que bloqueou Você pede pra abrir a geladeira? Pensa É, então com Deus vai ser bem pior Sabe o que acontece? Os filhos Eles podem abrir a geladeira Os servos não Escuta isso Isso é muito forte Servo não pode abrir a geladeira do patrão Ele trabalha lá, mas não abre Se ele for abrir Ele tem que pedir autorização Pra mexer naquilo ali Agora filho não Filho tem acesso aos quartos Filho tem acesso à geladeira Assim é a nossa relação com Deus Nós somos ao mesmo tempo Que somos servos de Deus Nós também somos o que? E filho não tem que pedir pra acessar Quando você descobrir que não adianta você pedir nada pra Deus Porque o que você tá pedindo já foi feito Olha que absurdo Pedir acerca de coisas que já foram feitas O que você vai fazer? Você só vai acessar Então fala com a boca assim Eu Eu Não vou pedir Não vou pedir Eu vou acessar Eu vou acessar Depois de acessar Fala Depois de acessar Eu vou tomar posse Eu vou tomar posse Depois de tomar posse Depois de tomar posse Eu vou transbordar Eu vou transbordar Aí acabou Você pode pegar o que você quiser Tá liberado Meus filhinhos pequenos não pedem pra abrir a geladeira Porque eles são filhos Eu, às vezes, sua mãe deve ter o motivo dela Que eu vi vocês dois confirmando a parada Eu tenho que pedir Às vezes você Tem alguma coisa que você quer comer a comida inteira Mas a grande verdade é a seguinte Filhos não pedem Filhos têm acesso Acesso gera posse A posse gera governo Governo gera transbordo E nunca mais vai parar Então é só você aceitar Aí eu sugiro você Com a sua mãe De você trocar essa ideia Pra vocês viverem Esse reinado E esse sacerdócio Dentro de casa Porque é lá que tudo funciona Eu lembro que minha mãe falava pra mim Para de falar gíria Aí eu falava assim Não, eu só falo aqui em casa Aí minha mãe falava Um negócio muito interessante pra mim Não, porque você tá querendo ser grande Numa grande empresa Você tem que parar de falar gíria Aí eu falava Mãe, eu só falo gíria aqui Ela falou O que você é aqui Você é em qualquer outro lugar Então se falta esse driver de governo Instala ele a partir de agora Fechou? Seguinte, eu vou encerrar Vai dar 11 horas da noite Eu não sei se vocês gostam mais do que eu De ficar aqui me ouvindo Eu gosto mais de falar Só mais uma pergunta Dezoito perguntas Só um pouquinho que você vai falar Eu estou como manicure E tem 17 anos Fala perto do microfone Eu estou como manicure E tem 17 anos Sim E Eu viajei o Brasil inteiro Desde 2016, 2017 Com cursos presenciais Depois eu fui pro digital Pra resumir Se você não importar Vai direto a pergunta Vou direto a pergunta Por que que eu não consigo sair Já tô no quarto lançamento esse ano E eu não consigo sair Da casa dos dois dígitos Eu não consigo entender Cada lançamento Eu tenho a expectativa De que eu tô fazendo tudo certo Deixa eu mostrar o que você tá fazendo Como eu tô fazendo sozinha Vou te mostrar o que você tá fazendo Você tá fazendo isso aqui Olha o que você tá fazendo Assim, olha Olha o lançamento que você faz Isso aqui chama lançamento Você fez um Presta atenção Que eu vou ensinar pra vocês Vou fazer o segundo lançamento agora Só pra você ver Tá todo mundo vendo Eu vou fazer, ó Lançamento dois Fala pra todo mundo assim Ela fez um lançamento Fala Agora eu vou explicar Como é que faz um lançamento Pra dar resultado Gente, é o seguinte Isso aqui é o sangue Suor Lágrima E gordura Sabe o que acontece? O sangue, suor Lágrima e gordura São minerais que você tem no corpo Que você pode ser rico, pobre Pode ser católico Pode ser ateu Você vai ter do mesmo jeito Você pode ter vindo de uma família tradicional Ou pode ter chegado hoje aqui Você também tem O sangue Quando você tem no seu corpo Tá produzindo vida Quando você tira Você pode servir a vida de outros Mas se você não usar o sangue Que você tem Pra um propósito Ele fica escuro E se perde É como se jogasse isso no chão Então o sangue mostra O que você tá aplicando na sua vida E o sangue também mostra Que quando você tá perdendo esse sangue De forma indevida Mostra que você tá perdendo batalha De forma violenta Que você não foi governante E não usou o suor Porque todo o suor Que você treina Que você investe em treinamento Vai poupar sangue seu Em campo de batalha E as lágrimas Tem duas A lágrima número um É a lágrima de tristeza Que você chora por alguma infelicidade E tem a lágrima de alegria Que só os vitoriosos Com medalha no peito Conseguem chorar Ninguém chora por neutralidade Mas por extremidade de emoção E a gordura É uma coisa que Vai mostrar o estresse Que você carrega Se você é amado ou não Porque quando você não é amado O seu corpo incha Quando você tá estressado Quando você tá ansioso Mas se você entender E for pontual com o seu corpo Você vai queimar gordura Gordura é um tipo de investimento E não fica ofendido Porque a primeira coisa Que a pessoa que tem um excesso De gordura no corpo Pensa é Não sabe o que que é Comiga tireóide Comiga não sei o que Comigo é paz A gordura vai embora Você não come Comida Você tá comendo emoção Então a gordura Vai ficar aí Localizada em algum lugar A campanha presidencial Foi estressante Absurdamente Eu fiquei Eu ganhei Doze quilos Por quê? Porque eu saí do meu ambiente Parei de comer a minha comida Saí de perto Daquilo que me faz Treinar Fazer um esporte Fiquei só dentro do avião Comendo besteira O tempo inteiro Acabou E aí Eu estou falando Para você O valor disso Esse negócio aqui Que eu estou lançando Cada capítulo Tem tarefa Você pega bem aqui Agora eu vou te mostrar Como é que é o lançamento Você vai fazer Se você fizer 20 vezes o lançamento Você fez É só tacar a trilha Para cima Chama a atenção A atenção dos outros E cai Chama a atenção dos outros E cai Olha aqui Termina o negócio Tem tarefa Aí você tem tarefa Sabe o que significa? O que eu estou lançando É uma oportunidade De você prosperar Eu quero fazer uma pergunta Levanta a mão Quem quer prosperar? Ah, é mesmo? É só comprar esse livro Que eu estou lançando Alguém quer esse livro? Sim ou não? Olha lá Nem todo mundo levantou a mão Levanta a mão Só quem falou sim Olha lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Por exemplo, 20 20 pessoas falaram Então os 20 Faz favor Isso aqui chama lançamento Eu estou contando exatamente como é Os 20 Vem aqui na frente Vocês estão querendo isso aqui Vem rapidinho Só os 20 Vem aqui na frente Aí, ó Vem aqui Só 20 Só 20 E aí Só os 20 Você vai fazer o seguinte Vocês vieram Aí eu chamei a atenção De vocês Vocês mostraram Essa parte do lançamento Você não fez Que é atrair o lead Tá? Um monte de gente ali Que nem sabe o que aconteceu Mas por vocês terem levantado Ô Rogério Cadê o Rogério? Rogério Por vocês terem levantado Vocês Tem livro meu lá De 120 De 130 De 80 De não sei o que Só vocês estão de pé Ninguém fica de pé agora Só vocês podem ir lá E escolher o livro que quiser O Rogério vai assinar E é de vocês Tá? Por vocês terem levantado Não foi só um exemplo Isso aqui é um lançamento O que você tem que fazer? Você tem que trair o lead O lead tá aqui na sua frente Você tem que mostrar Então o benefício De fazer isso É tal coisa Toma Aí os que quiserem comprar Converter O seu lançamento Foi bem sucedido O seu nem chegou nessa fase Só que você fica fazendo assim Ó Todo mundo viu Teve alguém no auditório Que não viu esse livro Subindo aqui ou não? Todo mundo viu, não viu? Mas cadê o interesse? O que que mudou na vida De alguém tacar uma coisa pra cima? Isso é lançamento Lançamento por lançamento Não vai vender nada O que que você mudou Na vida de alguém? O que que você fez? Então de verdade Pode ir lá Só vocês estão em pé Vai lá e cata um livro Qualquer um de vocês lá Pode escolher o livro que quiser Só um, tá? Porque vocês entraram no exemplo Faz esse favor aí Pra vocês prosperarem Você quer esse aqui? Vai, leva meu senhor Tá autografado meu senhor Pode olhar ele aí O que que você sente De não ter levantado? Ah, era só um exemplo Você sabe por quê? Eu queria ouvir o sentimento De uma pessoa Que queria até um livro Mas não levantou Eu sempre falo Mano, por que que eu não levantei? Só uma pessoa Fala É sempre uma desculpa Podia ter levantado os dois Vai, fala Eu queria ouvir Por que que você não levantou? Porque eu já tenho Mas não sei o que Deixa eu te falar Eu fico o tempo inteiro Lendo energia E eu sou intencional E se eu observar qualquer coisa Eu estou dentro Só pra aprender Alguém fala Ah, pra que levantar Eu queria que você sentisse Esse gostinho Porque a vida Vai te dando Grandes oportunidades E você não presta atenção Entendeu? Por isso que eu te falei Aquela hora Por que que eu sou Mais rico que os outros? Porque todos esses exemplos Eu estou dentro Eu não sei porquê Um dia eu estava Num ambiente Tinha 5 mil pessoas falando Um cara levantou o dinheiro Tá aqui Eu vou lá e pego O cara fala Mas como que você pega? O cara está falando Que o dinheiro está lá E que você tem que ser abençoado Eu vou lá e pego Por favor, gente Sejam proativos Tenham antevisão Participem do jogo Jogar livro pra cima Não é lançamento não Por isso que não vende Sacou? Gere transformação Dê micro resultado Seja proativo Sabe o que é o mais interessante? Por exemplo Um livro desse aqui Cai bem aqui Olha o que que acontece Presta atenção O que aconteceu Esse cara E esse cara Já se posicionaram Esse cara E esse cara E aí o que acontece? Esse cara aqui Foi o primeiro Escuta o que aconteceu Pode ficar Esse cara Foi o primeiro A se posicionar Se for o segundo E aí eu falei Ele aí Eu fiz o ensaio E joguei Ele ainda foi O cara que pegou O primeiro que viu Foi o que pegou É muito interessante Porque tudo começa Na sua cabeça Aí você fala Mano, mas por que? Parabéns pros três que vieram Só tinha um livro Mas quem se antecipou Governou sobre a atividade Fala assim, ó Quem se antecipa? Governa Esse é o grande lance da vida Não é o que você acha que é Cara, vai pro jogo Qual que é a brincadeira? Tô dentro Aí eu tô te dando essa aula Sabe por quê? Porque tem muita gente Que sabe fazer lançamento Mas só taca coisa pra cima Não funciona Tem que chamar atenção Tem que reter Tem que interagir Tem que fazer as pessoas participarem As pessoas que estavam vindo Elas não tinham promessa Nenhuma de recompensa Imagina se eu prometesse Quem vier aqui na frente Vai ganhar um livro Olha pra você ver Se eu prometesse Eu tenho certeza Que ia levantar quase 100% Sim ou não? Então Só que aí você percebeu Ah, eu vou porque tem um Não Vá sem nada de promessa Porque aí você sempre vai governar Trabalhe pros outros Não pelo salário Mas por aquilo Que vai destravar dentro de você Vocês estão entendendo Alguma coisa ou não? Então eu vou fechar essa aula aqui Pablo Só uma pergunta rapidinho Só uma Deixa ele aqui A vez dele agora Como é que você chama? Meu nome é Rodrigo Moraes Eu tenho um produto Microfone Próximo da boca Opa, desculpa Meu nome é Rodrigo Moraes Eu tenho um produto Que eu venho maturando Ao longo de um ano E eu consegui identificar Três pilares Escalabilidade Alta rentabilidade E a solução de um problema real Porém agora O que eu entendo É que eu preciso colocar Pressão nesse produto Você acha que é mais interessante Eu estudar E me tornar um especialista Em campanhas Pra eu poder Lançar esse meu produto Com força Ou eu contrato Um especialista Justamente Pra poder colocar Esse produto Dentro do mercado Com a força Se você contrata Um especialista Ele já carrega O know-how Que você vai demandar Pra aprender, certo? Certo Então você já dá Resultado mais rápido Se você falar Vou aprender Então, olha Ele está falando Que é gestor de tráfego Vocês vieram assistir Uma palestra Talvez você saia sócio Meu primeiro lançamento Foi dentro do treinamento O cara falou Cara, você fala bem demais A gente tem que te lançar Ele nem sabia lançar direito Mas foi muito da hora Porque a gente lançou Saiu do lugar Agora imagina Você estudando um ano Pra fazer aquela coisa Que dava pro cara Fazer numa noite É quem e como Quando falta o como Em mim O como está no quem Então presta atenção Qual que foi a pergunta Ele falou Você acha que eu estudo Ou você acha que eu chamo O especialista Faça exatamente do jeito Que eu fiz Estude e chame o especialista O especialista Vai antecipar Coisas que você vai estudar Só em dezembro Do ano que vem Ele já traz agora E o resultado já sai Sacou? Perfeito Obrigado Fala Ô Pablo Todas as vezes que Deus Falou comigo Foi sobre ministério Sobre música Que é o que queima O meu coração Mas a minha vida Fica uma gangorra Entre o profissional E o ministerial Como identificar Onde eu vou mais prosperar E aí também tem as barreiras Na crença Que você não pode ficar cobrando Pra cantar Pra adorar E etc Ó essa Você falou assim Deus fica chamando Nisso É porque você só está Nessa bolha Só pra você saber Presta atenção Você vai ficar revoltado Com a minha fala Você está pronto Está pronto Não dá bala Deus está te chamando É pra um monte de coisa Só que você não ouve Porque você está dentro Dessa bolha musical Certo Então ponto Ó por exemplo Segundo Pera aí só um pouquinho Segundo Quando você fala assim Ah eu não dou conta de fazer Porque esse negócio aqui Tem que ser de graça Tá Alguém Que está lá na internet Está pagando quanto Pra assistir essa live Não Aprende esse aqui Que vocês vão passar mal Eles estão pagando quanto Nada E aí gente Deixa eu explicar uma coisa Pra vocês Quem Agora No Brasil Que abre uma live 4h59 da manhã E às 20 horas Aparece 42 mil pessoas Fala o nome dessa pessoa Fala alguém Que dá conta de abrir uma live A não ser o Gustavo Lima Que não vai ensinar Vai falar alguma coisa Lá eu toca uma música E vai embora Rapidinho Quem que dá conta de ficar Nesse tempo Disposto E estão gostando de gente Fala o nome Só de uma Só uma Tá O que significa isso Tem um preço As pessoas estão pagando algo Sabe por que elas estão pagando A audiência Você sabia que tem gente aqui assistindo A pessoa está assistindo Não é porque está gostando de mim É porque tem muita gente assistindo Você sabe disso ou não A vida é de jeito Todo mundo aí no Instagram No Tik Tok Nos cambau Onde você estiver assistindo Você vai escrever assim Não assisto de graça Eu estou trocando o meu tempo Por isso Não existe relação gratuita em nada Nem em casamento Nem em namoro Nem em reza Nem em oração Isso é um fato Tábola A salvação é de graça Vírgula Tem que crer Senão não é salvo Ou seja Não é de graça Então na hora que você entender o jogo Você vai falar Por que que eu não cobro de coisas que são legítimas Alguém que está aqui presencialmente Por que que eu cobro pra você vir aqui? Pergunta Pergunta Dá uma olhada nessa estrutura aqui de televisão Dá uma olhada nisso aqui O povo de casa vai bater palma pra vocês Porque vocês vêm aqui Eu sei que sustenta a live Tem gente que não gosta de me ouvir Mas está parada ouvindo e mudando alguma coisa Porque ela resolveu investir Ela deu atenção dela E 40 mil pessoas investidas Aquilo cria uma turbina de energia magnética Sai dessa bolha, moço Não tem nada de pecado em vender absolutamente nada Tem gente que fala assim O Pablo vende a palavra de Deus O curso de teologia que você faz em qualquer igreja Também é vendido Aí eu sou formado Só um pouquinho Calma Calma Qual pastor que prega na igreja e não pede oferta? Alô, vamos configurar o cérebro Com muito respeito Qual pastor, qual padre Que fala sem pedir uma oferta Pra bancar as coisas De onde vocês tiraram esse negócio de graça? Se a salvação precisa de crer Tem pagamento De onde vocês tiraram esse negócio? Só você que foi enganado e não vai prosperar Então não tem nada de graça A vida não é de graça Se você acha que a vida é de graça A sua vida não tem graça Aí você fica apartado da graça de Deus Porque você não entendeu como é que funciona a vida Deu pra pegar alguma coisa ou não? Por favor, gente Se eu tivesse locando meu auditório pros outros Eu ia estar recebendo 25 mil reais por dia Aí alguém fala Mas por que que ele cobra? Fica vendo da sua casa Porque os que querem vir aqui Andando mil quilômetros Não sei o que 200 quilômetros Eles ajudam a bancar o negócio Mas você quer saber? Se amanhã não vier ninguém Eu sou próspero Eu dou a cor de bancar Só que eu tô aqui Fazendo consórcio da atenção Pra todo mundo ter parte No quinhão do reino Então um vai ajudando o outro Eu entro com o conteúdo Você entra com isso O outro entra com atenção E nós vamos transbordando E quebrando o pau Para essa bolha, meu filho Deus tá te chamando Pra um tanto de coisa Você acha que isso é Deus só me chama nisso aqui Mentira A bolha que não der Você ouviu o que ele chamou Do lado de fora Todo mundo tem propósito De governar em aonde quiser Deus nunca chamou um fulano Pra fazer uma obra Ele chamou pra libertar um povo Eu anotaria isso Deus nunca falou assim Seja especialista de não sei o que Ele sempre chamou assim Liberta o povo Qual que é a treta que Deus tem Com a gente aqui nessa geração? É escravidão Espiritual Emocional E física Tudo que você estiver fazendo Tem a ver com curar a alma de alguém Com curar a autoimagem Mas todo o processo É libertação Esse é o processo Tá bom? Quer perguntar mais alguma coisa? Não, aí eu sou formado em RH Eu tô vendo que essa área Não tá me levando pra lugar nenhum Aí eu tava trabalhando no banco Eu não gostei da parte de metas Vender os consignados, etc Eu não gostei Nesse processo Minha esposa foi chamada pra trabalhar Numa farmacêutica em Hortolândia Qual que é a pergunta? Então, mas aí Eu não tô gostando dessa área Eu tô vendo que não vai me levar pra lugar nenhum Como que eu escolho? Tipo assim Alguma coisa diferente Tipo assim Todo hoje o hype é Marque digital Marque digital Mas Negativo O hype hoje é mercado imobiliário O hype hoje é precatório É só a bolha que você foi inserida Não sei do que você tá falando O hype pra mim é leilão As mais de 30 rendas que eu tenho Todas são repadas Cada uma na área Não entendi o que você falou de marketing digital A tecnologia tá mostrando isso Porque tem um milhão de influenciadores no país E não sei o que Não sei o que Mas você sabia que esse povo Que é influenciador de internet Não ganha dinheiro Porque eles não sabem fazer dinheiro Eles ficam vendendo public post Não funciona Você tem que sair da bolha, moço Agora eu vou te falar Uma fórmula poderosa De tomar decisão Escolha as coisas erradas Tô falando sério Eu já tive vários clientes De mentoria individual Que eu falei pra eles Se é confuso Você tem problema de escolher Tem Você vai escolher só coisa errada agora Vamos fazer o teste Você vai querer comer agora Depois sair aqui No Burger King Ou no McDonald's Entre nós Qual que é o pior dos dois Os dois são ruins Claro que é o McDonald's que é pior É verdade que o McDonald's é pior Resumindo a conversa Você acha que o McDonald's é pior Ou você acha que é o Burger King Escolha o pior pra você ver Seu cérebro vai ficar revoltado Porque na sua visão O McDonald's é pior Você vai comer o McDonald's Falando esse aqui é o pior Só que isso Repetidamente Seu cérebro vai falar assim Chega de escolher o que é pior Você vai escolher o que é o melhor A partir de agora A tarefa é fazer dez vezes O número dez na numerologia Representa a responsabilidade Faça dez decisões intencionais De forma errada Pra você ver Vamos comprar a blusa roxa Não sei o que Aí você fala Aqui eu não quero Vou comer qual comida Aqui eu não quero Aí você vai falar O burro Só pra você mesmo Você vai falar pra você Não é eu não Você sabe que tá errado Aí depois de uma série De repetição de idiotice Você reconfigura o seu cérebro E fala Eu não quero isso Isso é igual aquele negócio do McDonald's Isso é igual aquela blusa Eu quero é isso Aí você fica com a pessoa Que sabe decidir Mas a responsabilidade De tomar decisão errada Rapaz Aí na hora que você aprende A refinar isso Eu parei com a Carol Numa loja Falei Carol Você pode comprar tudo Que você quiser Dentro da sua loja Tudo Você tem tanto tempo Só vai ter uma coisa Ela falou o que Falei se quebrar o combinado Acabou a graça Você não vai poder trocar Nenhuma roupa Aí uma loja famosa Lá de Goiás A dona da loja Era minha aluna Ela falou Ó a loja fechou Chama a Carol Nossa eu pirei Porque eu falei Não sei quantos mil Que a Carol vai destruir lá Ela entrou dentro da loja E a Carol era confusa Ela olhava o vestido E falava Eu não sei Vai ficar bom Eu falei Tem um tempo E só vai comprar Se tiver certeza E ela rodava Rodava Pegou as peças Foi embora Chegou em casa Começou a chorar Eu falei O que foi Eu vou ter que trocar essa peça Não Acabou Você não vai fazer isso Eu tava fazendo um processo de cura com ela ali E ela ficou com as roupas Que nem usou Aí ela falou Mas isso eu odiei Essa experiência sua Eu não sei como que as pessoas Pagam você Pra você ensinar esse tipo de coisa Você sabe o que aconteceu com ela? Gerei uma revolta tão grande Pelas escolhas erradas que ela fez Ela chega nos lugares e fala Eu quero esse e esse E não tô nem empurrando Vamos embora Tem como Eu tenho certeza Tem como Cansei de ver gente Na verdade não tem como cansar com isso Você vai vendo gente prosperando Aprendendo do jeito errado É o mais fácil que eu já vi Ensinar alguém a fazer a escolha certa É difícil Mas é errado ela já sabe Faz uma sequência Depois você enjoa de ser bobo Vamos lá gente Eu tenho que ir embora Na moral mesmo Me deixa Vamos lá Boa noite Pablo Vamos embora né Vamos Vamos Sou o Fábio Marques Gostaria também de entregar meu livro pra você Traz aí e já mete a pergunta Não tem chave aqui no meio Não tem chave de carro Dias de sabedoria Fábio S. Marques Olha o Piero Tavolazzi fez o Piero foi o Muito bom Fez o prefácio Grande amigo Mentorado dele Parabéns Mas vamos lá Como? Como? Como fazer dinheiro Escrevendo livros Rapaz não sei Confesso que foi Um chamado de Deus Não vou deixar ninguém morrer Porque eu não Porque eu deixei o livro dentro de mim Mas como fazer? Então vou te explicar Eu não sei como é que faz dinheiro Escrevendo livro O que você acha dessa resposta? Vendendo talvez Escrevendo livro talvez você vai fazer dinheiro Igual a Mari que está aqui e faz Você põe um livro na mão dela Ela cobra um valor E te entrega Você manda um áudio Ela vai lá Pega a equipe dela E te entrega Então dá pra fazer dinheiro Escrevendo livro desse jeito Agora sendo o autor do livro Eu vou te falar Como é que faz pra capitalizar Ou rentabilizar Ninguém quer comprar seu livro Você sabe disso? Nem seu pai Nem o cara que fez o prefácio Ninguém quer seu livro E se você der de graça Ninguém vai ler Vai mata essa charada aí Eu tô falando é real né Pegadinha não Ninguém quer ler seu livro Fala assim pro outro É por isso que eu não escrevi Então vamos aprender o que o livro produz Vocês querem saber ou não? Livro gera autoridade pros outros E pra você que escreveu Primeira coisa Use dessa autoridade pra capitalizar Segunda coisa Por que as pessoas procuram os mais Aqui é tanto de livro lá Mais de... Você acha que são 27? 27 livros publicados Por que as pessoas querem comprar meu livro? Alguém sabe responder? Porque eu tenho... Resultado Então eu não tô vendendo livro Eu tô vendendo re... Resultado Aí a pessoa fala Mano Deixa eu ver se eu tenho essa visão Traz aí Pega um livro de cada E traz aqui pra mim Olha o que acontece Eu começo a falar de coisa Da identidade E a pessoa fala Mano, será que tem um livro desse? Tem? Aí eu falo assim Você tem que ser bom de network Aí a pessoa fala Como é que ele aprendeu? Tem um livro A Chave Mesa do Universo Ah, esse papo Não tem medo de nada Olha o alto que ele é peitudo Tem, anti-medo Aí ele fala pra todo mundo Isso é uma grosseria Vai cuidar da sua vida Tem um livro também Vai cuidar da sua vida Aí você fala Mano, mas ele responde Todas as coisas exatamente Assim, dá a volta Com muita clareza O cérebro dele parece Que foi higienizado Tem, lavar cerebral Você falou Tanto que demora Eles não conseguem trazer os livros Eles estão pegando Um por um Você sabe o que é aquilo ali? De verdade Eu Deus é minha testemunha Minha esposa e meu time Eu nunca me importei Em vender um livro Nunca Inclusive tem meses Que eu suspendi minha loja E parei Tem alguns milhões de reais Guardado de livro Aqui no estoque da editora E eu falei pra todo mundo Eu não quero vender livro Eu quero ser político Tô falando a verdade Eu acabei com o processo De venda do livro Eu suspendi Não tem jeito Você vem aqui e compra Não tem outro lugar Vendendo lugar não Tá todos os lugares suspensos Pá, por que você fez isso? Eu de verdade Tô te dando a resposta Eu nunca me importei com isso Agora é o seguinte Alguém quer caçar o resultado Num manual Aí tem o livro Vocês vão entender No final do ano Do por que eu suspendi o livro Ninguém quer comprar meu livro Nem seu Nem meu Mas se aquela pessoa descobrir Que ela foi transformada Lendo naquele livro É a pessoa que é a transformação E não é o livro ainda A pessoa que é resultado A pessoa que é transformação A pessoa que é micro resultado Ela que é ativação O que que as pessoas Estão procurando em você? Você quer vender um livro Ela não quer comprar Vou falar de alguns Tem aqui Oito caminhos que levam a riqueza Isso aqui não tem em todos os livros não Porque todos os livros É dessa altura assim Vamos pegar os que tem Eu anotei O que que foi? Não, tá tudo bem Oito caminhos que levam a riqueza Eu peguei um papel Escrevi na minha mesa Da onde eu fiquei rico Eu anotei os oito caminhos Os códigos do milhão Eu comecei a destravar esse trem Num monte de gente comum Igual eu Eu falei Eu vou ter que escrever Tá escrito aqui Antimedo Eu tava lá na beira da Araguaia Num rio pescando Eu falei Por que que todo mundo tem medo de escuro? Por que que todo mundo tem medo de pescar? Por que que todo mundo tem medo de dirigir? De avião? De não sei o que Eu comecei a escrever isso aqui As sete camadas de identidade Escrevi isso aqui lá em Israel Eu tava no mar da Galileia E veio um trem na minha cabeça Você acabou de acessar Você acabou Eu falei Que camada Aí eu fui escrever A base de tudo Escrevi com a Carol Network Estravar digital Tem gente que fica aí Quinze, vinte anos no mar digital Nós entramos em um ano E tomamos no mercado Só pra saber A bíblia que você não leu Eu não recomendo que vocês comprem Porque é problemático É realmente problemático Já tem um capítulo lá escrito assim Jesus selvagem O povo fica doido Lavar cerebral O que que eu fiz? Eu de verdade Eu lavei meu cérebro Lavei minha cabeça Minha alma E eu tive que escrever Vai cuidar da sua vida É culpa do meu pai Com nove anos de idade Mandou Falou que não ia cuidar Fazer nada Eu que ia resolver minha vida A destruição do marxismo cultural A destruição do marxismo cultural Sobre política A arte da guerra É do Sun Tzu Só que como tem Liberação de domínio público Qualquer um de vocês pode comentar O livro do Sun Tzu E eu comentei Há cinco vozes Há cinco vozes Toda cabeça está tocando cinco vozes E o fato de você não saber de quem é a voz Faz você virar uma pessoa confusa O pior é da sua vida Está faltando um livro demais Aqui, cadê o resto? Saia do caixão Você aqui foi acordando cedo Lendo Gênesis Peguei os 26 princípios A força da Carol A verdadeira força da mulher Ela não queria escrever esse livro De jeito nenhum Tem mais livros aí Tem livros que estão prontos E não saem Não sei porquê também Mas você sabe o que é isso? Ninguém quer comprar o livro A pessoa quer saber do resultado Da transformação Que o cara que escreveu Produz Geralmente é uma pessoa Que não conhece E não compra o livro A não ser que ele seja muito chamativo Então o que o senhor vai fazer? A partir de hoje Você vai aprender a gerar valor Eu fico com muita compaixão De gente que sai Querendo vender um livro Sem gerar valor Ninguém quer comprar Nem pra ajudar Você já viu? Compra aqui pra ajudar Dez reais Não compra Não compra O que você tem que fazer? Gerar valor Esse é o primeiro lance Então não é sobre o livro É sobre o lançamento É sobre o livro É sobre a indústria É sobre roupa Não adianta Ninguém quer comprar roupa por roupa As pessoas querem comprar Códigos de comunidade De tribo Olha que louco Quando a sua cabeça Abrir pra isso Aí você fica rico Escreve todo mundo assim Eu sou Uma sigla Escreve assim Eu sou S-P-R Eu sou Uma pessoa Sábia Próspera E rica Se eu entender Essas três palavras São três eixos Você quer uma coroa Na sua cabeça Enquanto você estiver vivo Aqui na terra Fala com a boquinha Fala assim S-P-R O que é S-P-R Sábio Próspero E rico O que é sabedoria Tem história Tem experiência E sabe Tomar caminhos Tomar decisões O que é próspero O que põe na sua mão Rompe Cresce Prosperidade é crescer E o que é riqueza É fruto Você é bom pra colher Se você entender Essas três coisas Ninguém vai te segurar Você é assombroso Ninguém quer comprar livro Não tente vender livro As pessoas amam histórias As pessoas amam resultados As pessoas amam transformação Mas livro elas não gostam Tá bom? Fala Você promete que é o último? Então vem Dá o microfone pra esse homem aqui Cadê o microfone, gente? Liga o microfone Oi Obrigado O que é que tem aqui, minha filha? Não é dinheiro nem carro, não É um boleto pra você pagar Tem um traque Isso aqui Ah, legal Um porta-copos Parabéns Fala aí Meu nome é Márcio Nós somos de Goiânia O pessoal aqui tá falando Que depois da política Eu fiquei mais amoroso Isso é mentira Fiquei? Sabe o que que é isso? O espírito público Aconteceu isso comigo mesmo Ficou melhor? Ficou melhor Nós somos de Goiânia Eu tenho 51 anos Nós estamos juntos há 34 anos Desde os 17 anos de idade Nós temos 6 filhos Já todos casados Antes de ontem Meu neto te fez uma pergunta Quando você arrumou esse tanto de dinheiro O Felipe Ele tava aqui Junto com meu filho Minha nora E agora Quando você falou Sábio Próspero E rico É uma luta que eu carrego Dentro de mim Porque muitas pessoas Gostam de chegar perto de mim Pedir conselho Me agradecem Muitas já foram Inclusive mudadas Transformadas Através do meu testemunho Que eu carrego De experiências Vividas com Deus E dentro da nossa casa Nós conseguir sustentar O nosso relacionamento Não é de fachada Não é de fachada Tamo junto Então quando entrou Quando você falou agora Sábio Próspero E rico Eu me considero Um homem sábio Próspero Trabalho Desde os meus Dez anos de idade Mas em termos financeiros Eu nunca Consegui resultados Diante de tudo Que eu já fiz Já comecei Muita coisa Que não foi Pra frente Não deu certo Quer saber por que Você não deu certo? Eu sei Pode falar É o seguinte A sua principal qualidade Te enterra Tem um negócio Que vocês vão anotar Quem não sabe Vai anotar assim Qualidade e defeitos São feitos Da mesma matéria E se você não souber Balancear Isso vai comer Seu fígado Vai comer Seu coração Seu pulmão E tudo Você é um cara Bastante leal Não é? Essa é a Eu gosto de gente Principalmente de homem Falando do lado da mulher Mulher O cara fala lento Assim É a mulher Lealdade não é uma qualidade O defeito da lealdade O excesso de lealdade Faz você ser um burro de carga dos outros Trabalhei 16 anos dentro de uma empresa Onde eu era gerente de uma indústria Que aprendi muito lá dentro Só repete comigo Fala assim A partir de agora A partir de agora Eu deixo Eu deixo De ser uma pessoa boazinha Ser uma pessoa boazinha Eu sou uma pessoa boa Sou uma pessoa boa Mas eu tenho Eu tenho Foi Jesus que falou Não é eu não, tá? Fala assim A prudência A prudência A perspicácia A perspicácia De uma serpente Pode falar De uma semente E a simplicidade E a simplicidade De uma pomba De uma pomba Você só tem a simplicidade da pomba E falta a astúcia da serpente Isso Fala todo mundo com a boquinha assim, ó Defeito Defeito E qualidade Qualidade É uma corda Do violão Então, por exemplo O dó Se eu afino o dó É qualidade Dó, 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 dó Agora desafina o dó Dó, 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 dó Aí fica molenga a corda Não fica? A corda é a mesma, meu filho A corda chama dó Só que ela desafina Fica molenga Ela afina Atenciona Se passar do limite Se passar do limite A corda arrebenta Então, o defeito A qualidade É a mesma coisa Se está afinado Qualidade Se está desafinado É defeito Para o ponto Arrebenta Imagina Você tocar um violão Com as cordas Todas desafinadas Sai alguma coisa? É igual a sua vida É a sua qualidade Sendo usada Errada Aí você pode anotar Quer anotar o código Para vocês irem dormir? Porque nem vai dormir Depois dessa O código é Defeito Se meus dias são de paz Não use defeitos Porque você vai ficar Desproporcional E violento Mas se os dias são de guerra Não use qualidades Você vai ser morto E atropelado Use seus defeitos Autoconfiança e qualidade Do outro lado Da mesma corda Desafinado É arrogância Vocês entenderam ou não? O que eu acabei de te ensinar Quando eu aprendi Eu deitei no chão E fiquei com os braços abertos Falando assim Eu vou destravar o mundo Depois de aprender isso Porque eu aprendi Eu ouvi Eu tinha um mentor E ele falou isso para mim Quando ele falou isso para mim Eu falei Está explicado Por que eu sou tão idiota? Você reconhece Que você foi idiota ou não? Desconecta disso Não sou uma pessoa Boazinha Não tem ninguém que fala Vocês estão falando Ah, o Pablo é amoroso Mas não tem um que fala O Pablo é bonzinho Sabe por que? Porque meu filho Quando está sendo instruído Ele vem Me pedir dinheiro Para fazer não sei o que Por exemplo Eu vou assistir a Copa do Mundo Meu filho falou O senhor vai levar a gente Eu falei Você tem 100 mil? Uma pessoa boazinha faz isso? Com um filho? Um cara que pode pagar Até para os amigos tudo? Eu falei Você tem 100 mil? Não, assiste da televisão Encheu o olhinho de água Aí você fala Você está bloqueando o seu filho Não, estou construindo uma máquina Da SpaceX Ali nunca vai arrumar desculpa para nada Ele falou Tá bom Então o senhor não vai me levar Se você arrumar os 100 mil Você me fala Que eu compro os ingressos Eu já comprei Eu comprei ingressos Para um monte de gente Que vai na mentoria Já está comigo os ingressos Poderia falar Não, entra aqui no avião Vai aqui Não vai Você é bonzinho demais Por isso que você Entra nos projetos caracu Os bonitão Entra com a cara Você entra com o que? Quase meia noite Para ouvir um negócio desse Você está caçando Tem gente perguntando Quem foi seu mentor? Tive 200 mentores Nos últimos 12 anos 200 E você nunca vai ver Eu falar mal de nenhum Porque se você quebrar Tem uma frequência Que quando você bebe Da água de alguém Você fala mal Você anula tudo Que você pegou dessa pessoa É frequência Não é besteirinha De palavras Nunca seja contra a pessoa Que te serviu Senão você vai pagar Vai anular a frequência Eu já fui perseguido Pelos mentores Mas nunca me levantei Contra eles Porque eu sei disso Há muito mais Do que uma década Não falo mal Pode falar o que for de mim Já fizeram escarcel Até me caluniar Eu falo Vou continuar firme Porque eu não sou bobo Eu não quero apagar nada Que eu peguei É o princípio da honra O princípio da honra Não é religioso É de Deus Se você for honroso Em seus caminhos Vai longe Que é o que? Longevidade E vai prosperar Isso é honra Então ninguém vai fazer Mas dê uma pergunta Vocês vão cuidar Da vida de vocês Assiste a palestra de ontem Falei bastante de família O que você quer perguntar? Eu sou viúva há dois anos E eu tenho duas filhas Como eu ainda estou tendo dificuldade Como criá-las Viúva há dois anos Sou viúva há dois anos Como um relacionamento de 20 anos Meu único namorado E eu me encontrei numa situação Em que eu tenho que cuidar das minhas filhas Tocar a minha empresa E educá-las para o mundo Como fazer com que elas Tenham menos impacto Com relação à falta masculina Do pai Tem que eleger outra pessoa, né? Abrir o Candidatura Eleição Tá bom, então Tá aberto a candidatura Ao vivo Uma salva de palmas Parabéns Eu só não queria ser afinado Assistindo uma cena dessa Eu fiquei ruim Fiquei imaginando Fiquei imaginando a Carol Numa palestra Assim, o Pablo morreu Aí Tá aberta as inscrições E se chama morrer duas vezes Mas é isso que tem que fazer Você for olhar na lei Dos homens Você for olhar na lei do Moisés E naquilo que Deus acredita Você precisa continuar a sua vida nisso E as meninas precisam de referência masculina Então Apesar de eu achar ruim Me colocando no lugar dele Mas é isso que tem que acontecer E se um homem ama Tanto essa mulher Pra mim é difícil também Não, mas agora eu vou te falar a parte Que eu não tenho um preparo emocional pra falar Mas se esse homem Ama tanto essa mulher Ele não vai gostar de vê-la sozinho Se não Se ele ama tanto essas meninas Ele sabe que Pode estar faltando É uma referência, entende? Então você tem que viver esse luto Desconecta Acabou E toca Toca a sua vida Gostei de ver a resposta Geralmente a mulher Que tá nisso Ela fica Num redemoinho Não consegue sair Tem que sair Isso vai mudar seu corpo Eu quero prosperar E eu desejo melhor pra elas Eu quero criá-las Da melhor forma possível Boa Ô Thiago Rocha Vem cá É amanhã 4h59 Eu quero saber Quem que vai Quem que vai Prosperar As 4h59 Da manhã Ô, vocês são fracos demais Sabe por quê? Porque ontem eu saí de Goiânia Era uma hora da manhã Entrei no avião Vim dormindo, claro Eu fiz um Eu tenho uma cama Dentro do meu jato Dormi Uma hora e quarenta Levantei Peguei o helicóptero Pousei no prédio Desci Dormi 38 minutos E dei meu melhor Eu não paro Não paro Não paro Manaus é 3h59 Então assim O ensino de manhã É diferente da noite Vocês já viram ou não? Completamente diferente O que que eu sugiro? Se estrepe Porque vai acabar esse prazo Na hora que acabar o prazo Você tem que ver o meu direct Você chora junto comigo É igualzinho na parábola Das dez virgens Quem ficou dormindo E o noivo chegou Acabou o prazo Dia 31 de dezembro Você não vai acordar Não vai ter 4h59 no outro dia Vocês tem que saber disso Vocês vão olhar Às 20 Não vai ter mais live Não vai Eu vou pra Aspen Esquiar E vou cuidar da minha vida E vou demorar muito tempo Pra voltar a fazer O que eu tô fazendo isso aqui Só vai ter um detalhe Na hora que você perceber E se for caçar no YouTube Não vai ter uma live Nem de manhã Nem de noite E todo mundo Que postar as lives Sem minha autorização Vou derrubar todos os canais Ou você aproveita A janela de oportunidade Que tá aberta Depois vai ter um negócio Que eu chamo Que eu não A Bíblia chama de choro E ranger de dentes Quem que tá me assistindo aqui Todo dia Levanta a mão Eu tô repetindo o conteúdo Amigo Eu tô repetindo a mensagem O conteúdo é todo diferente Não tem um conteúdo repetido E não tem uma anotação Aqui em lugar nenhum Depois desse conta De vir com a Amanhã Na palestra de amanhã Eu quero a câmera sem fio Pra eles ficarem assistindo O que eu vejo Aqui tá mostrando a imagem Aqui tá o Instagram Aqui tá o YouTube Não tem nada aqui falando O que eu tenho que falar Eu gosto de gente Eu quero que a partir de manhã Venha gente que não faça pergunta A live vai durar 30 minutos E eu vou embora Gente que não reage Gente que não tem expressão facial Se tiver gente De jeito Eu dou uma palestra top Igual seu professor de matemática Aquela palestra complexa Que não muda a vida de ninguém E eu posso ir embora mais cedo Mas se tiver gente Com o coração pulsando Fazendo pergunta Doideira O pau quebrando Não dou conta de sair Carol falou ali Na hora que eu tava saindo Ela tava A sala dela fica dentro Quase dentro da minha sala ali E ela falou Eu vou ficar com você Aí eu falei Não fica Toda vez que ela ficou Pra assistir a palestra Ela ficou dormindo ali no camarim Eu já falei Pera Vai embora Não fica Porque se tiver gente Doida pra aprender Eu não dou conta de ir embora E vocês já cansaram De que meu filho De que? Do Roberto Justus? 19 horas segunda-feira Nós viramos sócio Eu e o Roberto Justus Nós vamos contar Vou falar e começar E vai ter choro E ranger de dentes também Segunda às 19 Segunda às 19 Aqui Então Eu Talvez eu esteja aqui Vai depender Ele marcou uma viagem Lá pra Bahia Mas Tá querendo desmarcar Pra gente fazer a parada Se ele desmarcar Ele vem presencialmente Se ele não desmarcar Ele aparece na tela Só uma pergunta Eu ensino o passo a passo Você dá o passo a passo E traz realidade de vida Passo a passo Realidade de vida Deixa eu te falar Teve um tipo de treinamento Que eu dei na Brasil Telecom Que eu repeti A mesma turma 914 vezes Sabe o que significa isso? Eu fui pegando traquejo E eu falava Não tem diferença no conteúdo Mas eu vou ficar diferente A cada turma E sempre vai vir gente diferente Então toda turma foi diferente O conteúdo era o mesmo Foi aí que eu aprendi Eu lembro dos meus amigos E instrutores Que não viraram nada na vida Nada Nada Sabe o que eles falavam? Eu vou ficar doente mental Com isso aqui Eu achei uma técnica Pra não adoecer Dando essas aulas Por que que eu dei tantas turmas De um único material? Porque eu não podia parar todo mundo Eu tinha que chegar nos atendentes Eu era o instrutor E tirava de três E as operações tinham milhares Eu tirava três Ficava lá 40 minutos com eles Uma hora com eles Aí terminava Aí eu chamava o próximo Aí eu comecei a enlouquecer Eu falei Eu estou repetindo o mesmo conteúdo Sem parar Eu fiz só uma turma 914 vezes Só que aí eu peguei um código Eu vou ficar diferente Na próxima turma Aí eu trazia uma coisa Diferente Com conteúdo diferente Dava matéria Acrescentava algo meu Mas eu achava sempre Gente diferente Bingo Enquanto todo mundo reclamava Eu ficava crescendo de turma Em turma Eu não contabilizo Nas minhas 3 mil palestras Essas turmas Não tem nada a ver Se não é palestra Eu já dei mais de 3 mil palestras Com essa aqui E confesso que eu não vou contar Mais depois de 3 mil Mas a grande verdade Está no seguinte Está nas pessoas Se você encontrar amanhã comigo Você vai ver Eu já sou outro cara Todo dia Todo dia eu invento um trenzinho Eu não dou conta de dormir Sem acrescentar algo Dentro do meu cérebro Aprendizado E aí às vezes Uma coisa nova Tem que desconstruir Aquela coisa antiga Sempre estou vendo Gente nova na minha frente Não tem como Vai ser sempre exponencial O crescimento Sacou? Dia 26 e 27 Tem um MEDP Quem aqui vai para o MEDP Deixa eu ver Levanta a mão Eu Vai nada MEDP 26 e 27